Nossa presença da professora Cássia, maravilhosa, perfeita, entendeu? Calhou que eu que vou apresentar a aula, não tenho condição. Então, vou apresentar um pouquinho da Cássia para vocês. Além dela ser perfeita, ela é professora adjunta da EPE, do Departamento de Enfermagem Clínica e Cirúrgica, das disciplinas de Cuidados Intensivos e Emergência e Suporte Básico de Vida também. Ela também é vice-coordenadora do curso de graduação em enfermagem, coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional em Urgência e Emergência da Unifesp e também é instrutora dos cursos de suporte básico e avançado de vida pela American Heart Association. A gente tem no seu diploma coisas bilingües maravilhosas, né, gente? Então, assim, eu não tenho palavras para descrever. Ela é perfeita, vocês vão adorar a aula, tenho certeza. Nossa aula de urgências e emergências obstétricas, né, para atacar de respiratória. E, Cássia, a aula é toda sua. As dúvidas vocês podem mandar no chat de dúvidas que a gente vai mandar aqui. Vocês podem mandar no link que a gente vai mandar aqui no chat. E qualquer coisa vocês perguntem para a Cássia que ela vai ter o maior prazer em responder, eu espero. Um beijo, Cássia, a aula é toda sua. A Sofia tem que dar a estrelinha para ela, tá? Mas não é bem assim, ela é toda enviesada, viu? Mas agradeço a apresentação, né, a gente fica feliz quando ela não tem admiração por nós, mas a gente, né, exagerou, né, Sofia, um pouco. Mas ela é nossa orientada de TCC, então ela está bem enviesada. Mas agradeço. Queria agradecer também o convite da Liga, né, para mim é um prazer estar aqui. Agradeço, né, em nome da professora Carla, da Miele, dos ligantes também, da Sofia, da Luísa, que é presidente. Tem algumas outras pessoas que eu estou vendo, que eu conheço, a Tati, que é minha tutoranda. Tem, quem mais? A Laura, que também é orientando. Eu acho que a Esther é a mesma Esther que eu estou achando que é. Então, assim, fiquem, a Larissa está comigo em estágio agora, acho que nós conversamos hoje. Então, assim, vocês fiquem à vontade de interromper. Tem algumas coisas que, assim, são muito parecidas do atendimento, né, E tem outras coisas que, certamente, as professoras de obstetrícia, elas têm muito mais propriedades do que eu. Então, a gente vai tentar apresentar da melhor forma possível. Se as professoras, vou falar assim abertamente, porque a gente sabe como as pessoas são ocupadas na vida. Mas se a Carla e a Dani não puderem ficar, tiverem que sair, não tem problema nenhum. Tá? Eu toco numa boa, tranquilamente, tá? Vocês podem desligar um pouquinho, assim, né, que a gente sabe que o dia é longo, tá? Então, fiquem tranquilos, não tem problema nenhum. E aí, eu vou projetar a aula, só que eu vou fechar a minha câmera, E pra tentar não sobrecarregar muito e não ficar caindo, né? Vou deixar o microfone aberto, daí, assim, podem interromper durante a apresentação, Ou alguém fica monitorando o chat, não tem problema nenhum. Eu vou ver se vocês estão enxergando aquilo que eu vou projetar, tá bom? Tá bom, Prô. Só um pouquinho que eu tô aqui. Você sabe que essas tecnologias, assim, a gente, né, tem... É um desafio. Transição. Apresentação. Tá aqui certinho. Dá pra enxergar? Dá sim, Prô. Dá? Então, tá bom. Então, assim, esse tema é um tema que eu gosto bastante, Na verdade, é a minha área, né, de pesquisa, não na gestante, né, Mas faz parte, mas no adulto, em geral, e a gestante, ela é um adulto, né, Mas ela tem, na maioria das vezes, né, ela é um adulto. Mas, assim, por que que eu falo adulto? Porque, assim, tem a faixa, a ressuscitação, ela tem faixas etárias. E aí, depois de uma certa idade, né, depois dos sinais de puberdade, A gente já considera como adulto, né, então, assim, por isso que a gente, Eu posso falar isso tranquilamente, e, assim, o atendimento, ele é muito parecido. Mas, se formos olhar nas diretrizes de atendimento, existe um capítulo, Que são as situações especiais. Então, as gestantes e outras situações também, né, A gente tem overdose, outras questões de embolia pulmonar, São colocadas neste capítulo, que vai discutir algumas peculiaridades dessas populações. Então, eu sei que, assim, tem gente de todos os anos, Eu acho que é importante a gente relembrar, né, Então, a parada cardiorrespiratória, ela é o que? A sensação súbita da atividade mecânica do coração. E aí, como é que a gente sabe que está acontecendo uma parada cardiorrespiratória? Ela é confirmada pela ausência de sinais de circulação. Então, quando eu estou avaliando um indivíduo, A gente sempre trabalha com sequências de atendimento. Então, na avaliação desse indivíduo, eu vou detectar a inconsciência, A ausência de respiração e a ausência de pulso. Então, dessa forma, eu consigo dizer, assim, né, Eu falo diagnosticar, às vezes parece uma palavra muito médica. Mas é um diagnóstico que a gente faz, né, De que o indivíduo está em parada cardiorrespiratória. Ele está inconsciente, não respira e não tem pulso. As causas de parada, elas são, assim, muito diferentes. E, assim, tem várias, assim, etiologias, Às vezes até etiologias que se misturam. E, assim, as porcentagens também são bem variáveis de ocorrência. Vou mostrar para vocês dois gráficos. Nós temos causas externas e causas naturais. E só para fins de atendimento, Quando a gente fala das faixas etárias, né, Os atendimentos, eles têm, assim, um pouco de diferença. Principalmente quando a gente fala de bebês. Então, para bebês menores de um ano, A gente tem um tipo de atendimento. Sendo que em sala de parto, A ressuscitação neonatal também é um pouco diferente. Em relação a crianças, A gente considera de 1 a 18 anos. Mas, assim, se eu tenho uma criança Que já tem sinais de puberdade, O atendimento dela vai ser bem parecido, né? Ainda mais agora que as crianças Estão cada vez mais desenvolvidas, né? Porque muito do que a gente tem em termos de atendimento Diz respeito à questão da força Que se aplica na ressuscitação, né? Que difere entre crianças e adultos Na força das compressões. As causas também são importantes. Então, causas de bebês e crianças Muitas vezes são mais causas, assim, Respiratórias ou traumas. Em adultos são mais causas cardiovasculares. Só que o que se tem observado Na população de crianças? Muitas das causas também são cardíacas. Porque a gente tem, né, Uma expectativa de vida melhor agora, né? Algumas cardiopatias congênitas São diagnosticadas durante a gestação Ou são diagnosticadas depois, né? Um pouquinho mais à frente aí Com meses, né? Ou até uma criança um pouquinho mais velha. Então, com o advento, né? Dos avanços aí que a gente tem Nessas técnicas diagnósticas De tratamento também A gente nota o quê? Que mais crianças começam a ter problemas Que a gente conhece que são cardiológicos. Então, assim, as notificações são mais frequentes. Porque antes as pessoas não sabiam. Então, essas causas não apareciam. Então, por isso que a gente tem Atendimentos, assim, bem semelhantes Quando eu tenho crianças já um pouquinho mais velhas. E aí, acima de 18 anos Se consideram todos adultos. Quando a gente pensa nas causas extra-hospitalares Se a gente olhar esse gráfico aqui Tem várias causas Vocês estão vendo aqui Que assim, nas mais diversas incidências aí, né? Mas pensando nas mais comuns Seriam com 17% Os indivíduos que tem parada cardiorrespiratória extra-hospitalar Que tem duas ou mais etiologias Então, aqui é um pouco incerto Então, a gente costuma trabalhar com a causa sozinha, né? Presumida, mais frequente. Então, no ambiente extra-hospitalar São as síndromes coronarianas agudas. Então, assim A gente sabe que doenças cardiovasculares São, por enquanto A causa mais frequente de morte no mundo Digo, por enquanto Porque a gente vê crescer O câncer, que está matando muito E, além disso, a violência Que com essa questão da pandemia Só tem aumentado A gente tem notado isso até no nosso serviço E câncer também Aumentou muito a incidência de câncer Lá no serviço de emergência Então, por enquanto São as doenças cardiovasculares Mas, provavelmente Existe uma transição A epidemiológica é importante E isso deve mudar em algum momento Essas estatísticas Elas são de 2020 E aí, por isso Que quando a gente está atendendo Um indivíduo na rua A gente já pensa Um pouquinho mais Nessa causa cardíaca Se isso for Transportado para um ambiente Intra-hospitalar Muda um pouquinho Então, assim Para um indivíduo que está internado No entro-hospitalar A causa mais frequente De parada cardiorrespiratória É a insuficiência respiratória E aí, com certeza Para as próximas estimativas Isso vai aumentar muito Porque, por conta da pandemia Isso deu um boom Então, está enviesado Mas é o que a gente vai observar Então, são doentes Que já estão internados Muitas vezes crônicos E aí, eles acabam tendo Uma série de complicações Eu não pego um evento Assim, que ele é muito Como que eu posso Eu vou usar essa palavra Assim, limpo Mas não é isso que eu quero dizer Tá? Que a palavra não me veio Agora em mente Mas, assim O paciente geralmente Já vai Ele tem várias doenças Tanto é que quando a gente trabalha Com estudos de parada cardiorrespiratória Para a gente falar sobre epidemiologia Geralmente se trabalha Com o primeiro evento Que é aquele que é mais livre De interferência Coisa que, para um paciente Que está internado Várias coisas vão acontecendo Ao longo da internação Então, assim Tem doenças crônicas Doenças crônicas agudizadas Questão de infecção Descompensação de glicemia Então, assim É um evento Muito mais complexo Quando a gente pensa Nas características Desses eventos Desculpa, gente O que que a gente tem ainda Né? Esses dados Eles foram publicados Em 2020 Mas, assim Eles são de 2018 Quando foi feito Esse último censo Então, toda vez que eu atendo parada O que que vai dizer para mim Se eu estou atendendo É adequadamente ou não Tem uma série de variáveis Que vão ser controladas Durante o atendimento Mas, assim A gente precisa pensar Na incidência, então De sobreviventes E não é só sobreviver É se esse paciente tem um bom estado Neurológico Eu estou falando, assim O que que a gente tem aqui Nessa Nesse gráfico Na verdade Nessa tabela Desculpa É na população É na população geral Então, assim Pode ser que tenha Os gestantes Dentro desses dados Né? Então, isso é na população geral E assim Pode ser que todos Estejam incluídos Né? Eles têm Os norte-americanos São dados Norte-americanos Eles têm bancos De dados enormes Que notificam Milhões de casos Coisas que a gente não tem Né? Então Quando a gente pensa Numa parada Extra-hospitalar O que que a gente vê, né? Que em adultos A sobrevida É cerca de 10% Quando a gente pensa No intra-hospitalar Essa sobrevida Aumenta um pouquinho Pra alta Né? Estou dizendo Vai pra Em torno de 26% Quando pensamos Em bom estado Neurológico E como é que a gente Caracteriza isso? Né? Como é que eu falo Que um paciente Tem um bom estado Neurológico? Geralmente É quando ele tem Capacidade de retornar Ao trabalho Muito se discute É Pra que o paciente Pelo menos retorne Nas suas atividades De vida diária Mas muitas vezes Isso não é um bom Estado neurológico Percebido pelo paciente Né? Então Eu estudei isso Estudo ainda E a maioria dos pacientes O que eles O que eles reclamam E o que eles querem Né? Retornar Da onde eles saíram Então assim No meu estudo Eu tive médicos Eu tive advogados E assim A ideia realmente Né? Deles Os que sobreviveram Seria retornar ao trabalho Uns conseguiram Outros não Então varia bastante Na literatura Quando a gente fala De um bom estado Neurológico Mas o mais frequente Caracteriza-se por um retorno Ao trabalho Então nas paradas Foras do hospital Cerca de 8% Quando ela é dentro Do hospital 21% Mais ou menos O ritmo mais frequente No extra hospitalar São os ritmos Chocáveis Isso tem a ver Com a questão Das doenças Cardiovasculares A gente vai Falar um pouquinho Disso mais pra frente E quando eu penso No ritmo mais frequente No intra hospitalar São a questão Da atividade elétrica Sem pulso Que é aqui Pé Quando nós falamos De gestantes O que que eu diria Quando pensarmos Nas causas A maioria das causas Elas se encontram aqui Em causas De parada Que geralmente Vai pra um ritmo De atividade elétrica Sem pulso Vou discutir com vocês Isso Mas assim Tem muitas cardiopatas Também Então elas também Podem se encaixar Nesses ritmos Chocáveis Então Não sei precisar Pra vocês Porque assim Por conta Da agilidade Que a gente tem De identificar Nessas pacientes Dos avanços Diagnósticos A gente Consegue Na verdade Manter esses pacientes Aí vivos Com uma certa Qualidade de vida E muitas vezes A gente tem falhas No planejamento familiar Então tem pacientes Que não deveriam engravidar Por exemplo Estou falando isso Como alguém Que não é de obstetrícia Tá Então Isso que eu disse Tem várias coisas Embutidas Aí Que provavelmente As professoras de obstetrícia Já discutiram Muitas vezes Entre elas E assim Estou falando Uma coisa que não é emocional É o racional da coisa E aí muitas vezes A única forma De prevenir o evento Realmente é fazendo Planejamento familiar Ou não engravidando Ou tendo um outro tipo De trajetória Durante a gestação Quando eu penso Nas paradas No extra hospitalar Geralmente a maioria Acontece em casa E no inter hospitalar A maioria acontece Em unidades críticas Como UTI Centro cirúrgico Ou no departamento De emergência Em relação A sobrevida Só para vocês Terem um pouquinho De ideia Esse foi um dos artigos Da minha tese Eu estudei Dentro do Hospital São Paulo Então No ano de 2011 Eu atendi Na verdade Levantei Todos os indivíduos Que chegaram Foi uma coleta Na verdade Prospectiva Então Não levantei Eu ia lá Coletava Eu treinei A equipe Para coletar Então Naquele ano A gente coletou Dentro da sala De emergência Todos os indivíduos Com parada Cardiorrespiratória E aí Depois que ele Entrava no estudo Ele era seguido Ao longo de um ano E aí Assim O que a gente Identificou Ao longo desse ano Que a sobrevida Desses indivíduos Para alta Foi em torno De 5,6% E aí Durante esse segmento Que foi feito Em um ano De 5,6 Somente 4,5% Dos pacientes Estavam vivos E assim Quando a gente Olha isso Parece ser muito pouco Mas Não é tão pouco assim Os dados americanos Eles são Bem São fidedignos Tudo Mas Existe uma estrutura Grande Ali Que na verdade Não tem Vários outros países Então assim Até mesmo Países europeus Quando você vê A incidência Na verdade De sobrevida No mundial Sem você contar Países Separadamente Ou continentes Você acaba tendo Essa incidência Semelhante Então assim O que a gente Demonstra com isso Os estudos Na área De RCP Eles já são Quase centenários E apesar disso A sobrevida Ela não melhorou Tanto Então na verdade Não melhorou Praticamente nada Então a gente Teve avanços Na técnica De ressuscitação Teve Introdução De medicamentos E assim O que a gente Está fazendo De errado Na verdade Então o que Se descobriu Ao longo Do tempo Primeiro Que nós Temos poucas Informações As pessoas Têm dificuldade De relatar As paradas E depois A gente Descobriu Que assim Coisas que melhoram Muito a sobrevivência Dos pacientes Uma RCP De qualidade E a Desfibrilação Quando os pacientes Tiverem indicação Desfibrilação Que seria Precoce Uma RCP Imediata De qualidade E uma Desfibrilação Precoce Então é mais ou menos O que a gente Conclui aí Quando se pensa Nas gestantes O que a gente Tem Dos dados Mais atuais Em relação A incidência Nós temos Uma parada Cardiorrespiratória A cada 12 mil Admissões Sendo que A sobrevida Para a auto Hospitalar Ela está Em torno De 58% Vou falar Um pouquinho Do que Eu tenho Observado Do que a gente Lê E até do que Eu discuto Com o meu marido Então assim Meu marido É obstetra Ele é médico Aí da escola E ele Trabalha Na casinha Na casinha Não Acho que é Um ambulatório Na cardiopatia Na gravidez Então assim A gente nota Que Lógico Os pacientes Têm uma idade São mais jovens Mas o que a gente Vê que assim Muitos casos Acontecem Dentro do hospital Então isso pode ser Uma coisa Que fala a favor De uma sobrevida Maior Então ela já está lá Ela está Toda Muitas vezes Até monitorizada Lógico que Às vezes São situações De enfermaria Onde eu não tenho Essa monitorização Assim Tão intensiva Mas assim Vamos dizer Que Estar no hospital Facilita um pouco A vida Dessas gestantes Dessas puérperas E também Assim O que eu tenho Observado Na verdade Na minha realidade De pronto-socorro Agora São muitos casos De violência Contra a mulher E assim Aí não só Em questão De gestante Nem de puérpera Mas assim No geral Então acho que São coisas Que a gente Realmente Os nossos atendimentos Eu sei que vocês Tem estruturas De atendimento Para esses casos Mas assim Que não Não geram Em torno Da parada Cardiorrespiratória Em si Tem outros trâmites Que tem que ser Tomados Outras medidas Mas assim Falando da emergência Propriamente dita Da parada Que a gente está falando Eu acho que Quem trabalha com isso Precisa cada vez mais Ficar atento E a violência Só vai piorar No meu entendimento Eu espero que não Mas a gente notou Dentro do pronto-socorro Que os casos Inclusive aumentaram De gestantes Não tenho observado Mas contra a mulher sim Então As causas de parada Elas podem Levar aí A serem Na verdade Uma consequência De uma violência Existem várias Etiologias Então assim A gente falou um pouquinho Das etiologias Das paradas Na população adulta Em geral No caso da gestante Ela muda um pouco Temos assim Causas muito parecidas Então por exemplo Temos as causas Não obstétricas Que eu vou falar Para vocês Quando estiver falando Desse atendimento Que são os 5Hs E os 5Ts Mas tem algumas causas Que são muito específicas Como complicações Anestésicas Os acidentes Anestésicos Sangramento Que é uma causa Muito significativa Eu sei que tem A professora Adriana É uma professora Que trabalha muito Com isso E assim Já deixo O convite O convite não Já deixo A disposição Se vocês precisarem De uma aula De sangramento Ele trabalha muito Com isso Inclusive Com a professora Adriana Então se vocês quiserem Eu tenho certeza Que ele dará Com o maior prazer Tem as causas Cardiovasculares Então as cardiopatias Na gestação Drogas Na verdade Drogas Assim Tem todos os tipos De drogas Mas assim O que chama mais atenção São aquelas Ligadas ao sulfato De magnésio Então a gente sabe Que o paciente Tem que estar monitorizado Quando recebe Essa medicação De forma intensiva E aí assim Existe um tratamento Específico Para isso Mas não é só O sulfato de magnésio Tem outras drogas também Que são ilícitas As causas embólicas Durante esse processo Da gestação Infecções Também São causas frequentes E a hipertensão E aí assim Vocês já devem ter ouvido Fala muito Na pré-eclâmpsia Na eclâmpsia Então são causas Que são potenciais Quando a gente está Atendendo uma gestante E uma pré-pera também O atendimento Ele se baseia Nas diretrizes Da American Heart Association Então a cada cinco anos O que que a gente O que que se organiza Existe um comitê Uma aliança internacional De comitês de ressuscitação Então nessa aliança Tem vários países E até continentes Que são representados Ali dentro dessa aliança E aí assim Durante o passar dos anos Então essas diretrizes Elas são atualizadas A cada cinco anos Essas pessoas vão reunindo As melhores evidências Nos atendimentos E aí a cada cinco anos Essa diretriz Ela é atualizada A última atualização Que a gente teve Foi em 2020 E aí eu posso passar Para vocês Desculpa Eu posso passar Para vocês Depois A atualização certinha Está até no final Da aula Onde vocês vão ter Acesso ao volume Todo na íntegra Da atualização Então A cada cinco anos É publicada Num volume De uma revista Que a gente fala Que é a circulation Então existe um volume especial Que publica só coisa Sobre parada cardiorrespiratória E aí tem aquela parte Que são as situações especiais Onde as gestantes Estão incluídas E aí assim Esse slide Eu roubei do meu marido Não tenho tanta propriedade Para falar dele Mas assim Quando a gente lê A gente já A gente que trabalha Com emergência As professoras de obstetrícia Estão aí Elas também Têm muita propriedade Para falar isso E os alunos podem ser Que tenham ouvido falar Ou fazer parte da liga Então é um cartão De Natal Que é bem antigo Pelo que eu estou vendo Do Hospital São Paulo Então aí é uma gestante De 20 anos E aí assim A segunda gestação dela Ela teve um bebê Não teve nenhum abortamento Então teve aí Pelo que eu estou vendo Um intervalo aí Pequeno De uma gestação Entre a outra 11 meses E aí o que a gente Observa aqui Ela teve um histórico Obstétrico pregresso De ter tido Eclâmpsia Porperal E uma PCR Pós-eclâmpsia Então assim Opa Perdão Ela tem alguns antecedentes Além de obstétricos Ela tem antecedentes Clínicos e cirúrgicos Então é uma paciente Que tem Hipertensão Essa paciente Teve essa parada É uma paciente Que está investigando Uma miocardiopatia Na verdade Acho que Essa é a letra do meu marido Então assim Provavelmente é a paciente Que estava lá No ambulatório Da cardiopatia Então É aquele meu modo De pensar Como uma pessoa Que não trabalha Com obstetrícia A única forma De prevenir Algumas coisas É o planejamento familiar Né Então Reflitam Eu falo Reflitam Junto com as pessoas Que tem Muita autoridade No assunto Porque realmente Tem questões Clínicas Que São muito Problemáticas Eu vejo sempre As discussões Assim Da paciente Que Lá no ambulatório Que meu marido Trabalha O que que acontece Às vezes tem que ter Algumas interrupções De gestação Algumas decisões Que são tomadas Por conta Da priorização Da mãe Que é o correto Então assim Isso é muito problemático É um dilema Extremamente Complicado Para todo mundo Para a equipe Para a família Para o paciente Né E assim Alguns pacientes Entendem Outras pacientes Não entendem E assim Algumas pacientes Evoluem relativamente bem E outras De uma forma Catastrófica Então Então acho que é uma coisa Para a gente refletir Né Acerca Da prevenção E aí Alguém quer colocar Alguma coisa Professoras Alunos Complementar Não cá Você pode prosseguir Obrigada Dani Então O atendimento Na verdade É de todas as Emergências Cardiovasculares Tá Isso não é só Para gestante Não é só Para adulto Ele se inicia Na verdade Com uma coisa Que a gente chama Corrente de sobrevivência Aqui está escrito Cadeia Mas eu falo De corrente Porque eu enxergo Isso aqui Como elos Né E os elos Eles são ligados Então a gente Precisa seguir Essa sequência Quando um elo Na verdade Ele não é Seguido A gente quebra Essa corrente E a evolução Do paciente Pode ser bem ruim Então Essas cadeias De sobrevivência Elas são bem parecidas Só que Essa aqui É no intrahospitalar E essa é no extra Então O que é Uma sequência De ações Que se observou Que se fosse Seguida Essa sequência De ações Os pacientes Eles conseguiriam Sobreviver mais Com uma qualidade De vida melhor Então Por isso Que existe Essa sequência Então Eu gosto De passar Esse slide Vocês vão ver Que a gente vai Discutir Esses elos Separadamente Então Assim Eu não vou me ater Ao extra hospitalar Ele é bem parecido A única coisa Que tem essa questão Aqui da ambulância E assim O extra hospitalar Não tem uma coisa Importante Para nós Na enfermagem Desculpa Gente O negócio De só coçar Aqui Então A corrente De sobrevivência Do intra hospitalar Ela tem um elo Assim Extremamente Importante Que seria Esse primeiro elo Aqui Só um minutinho Gente Esse elo Esse primeiro elo O que ele significa? O reconhecimento E a prevenção Alguém pode dizer Por que isso é importante? Alguém quer se arriscar? Para nós Enfermeiros? Podem participar Sofia Só lembra o seu nome Vai firme Não Pelo amor de Deus Vai lá Por que você acha Que é importante isso? Me ajuda Que eu estou tossindo Fala aí Pera Pera Por que que é importante Conhecer isso? Não Então a gente tem Esse elo aqui De atendimento Então toda emergência Cardiovascular Ela deveria passar Por essa sequência E a primeira Atitude aí Né Dessa cadeia de sobrevivência É esse elo aqui Reconhecimento E prevenção E prevenção Da emergência Por que que você acha Que isso é importante? Por que que você acha Para colocar no chat A gente pode prevenir De ter uma parada Cardiorrespiratória? Eu tive que tossir Gente Por isso que eu Preparei um pouco aqui O que que eles colocaram? A gente pode prevenir De ter uma parada Cardiorrespiratória? Com certeza Mas como se previne? O que que você acha? Como que a gente Identifica Para prevenir? O que que a gente Identifica de alteração? O que que vocês acham Que é uma coisa Habitual nossa? É Colocaram aqui De novo No chat Sinais vitais Foi a Pamela Eu vi agora Pamela Você tem toda a razão Então assim Gente Se eu parar aqui É porque eu estou tossindo Para morrer Então o que que acontece? Esse primeiro elo Ele fala muito Ao favor daquilo Que a enfermagem faz Que é uma monitorização Contínua do doente Então O que que os estudos falam? Que a maioria Dos pacientes Que tem parada Cardiorrespiratória Dentro do hospital São identificados Pela equipe de enfermagem E aí assim Existem índices De gravidade Para a gente dizer Se o paciente Tem maior risco Ou não E aí esses índices Esses índices Se baseiam Geralmente Em alterações De sinais vitais As alterações Mais comuns São de pressão arterial Frequência respiratória Né? E alguns sinais De sintomas Que o doente Possa apresentar Como um mal estar Ou uma dor torácica Né? Tem outros sinais Também Alterações de frequência Cardíaca Alterações neurológicas Mas essas São as mais comuns Então Nós que somos Da enfermagem Isso é fundamental Porque assim Somos nós Que estamos No leito do doente O tempo todo Fazendo esse tipo De monitorização Então qualquer Sinal alterado O que que a gente Precisa fazer? Né? Aqui Tá dito o que? Acionamento do serviço Médico de emergência Na verdade O que que significa isso? Seria o acionamento Da equipe de ressuscitação Essa equipe de ressuscitação Vocês vão Se já não ouviram falar Vamos ouvir Tem códigos Dentro do hospital Que são equipes Especializadas No atendimento Então eu sei Que pra gestantes Com hemorragia Tem um tal De um código vermelho Pelo menos Onde meu marido Trabalha tem isso Eu tô falando Bastante do meu marido Porque muita Da experiência Que eu tenho Com isso É de partilhar Os conhecimentos Com ele, tá? Então tem um código Vermelho De quando uma gestante Está com hemorragia Daí essa equipe Vai até a gestante Faz as medidas Tem protocolos Pra tentar reverter E o que se observou Nessa instituição É que diminuiu Muito a mortalidade E as complicações Com o acionamento Desse código E com esse atendimento Padronizado Tem código amarelo Que às vezes é pra AVC Tem o código azul Que é da parada E aí às vezes Tem códigos de cores Diferentes Depende da instituição Só que o que a gente Tem que fazer, né? Acionar uma equipe Responsável por atender isso Na verdade, assim Essas equipes Geralmente ficam Ou na UTI Ou no centro cirúrgico Ou no serviço De emergência Não são todos os hospitais Que tem Por exemplo No Hospital São Paulo Não tem Então, assim As equipes Das unidades de internação E dos ambulatórios Elas têm que dar conta De atender Então, assim Pelo menos é acionar Uma equipe Que possa compor Ali no atendimento Por isso que é importante Que todos estejamos treinados E que a gente possa Replicar essa informação Que se tem um carrinho De parada na unidade Que isso seja checado E que esse, assim Conhecimento seja divulgado, né? Depois O próximo elo Seria a realização De RCP de qualidade Vou falar disso Depois de Dessebrilação precoce Caso seja indicado E por fim Os últimos dois elos Que seriam Os cuidados Pós-PCR Então, quando a gente Reanima um paciente A gente está muito enganado Que acaba ali Na verdade Acaba de começar Porque a maior parte Dos pacientes Morrem No período Pós-PCR Ali nas primeiras 24 horas Então, a gente precisa Ter cuidados Assim Importantes Com esses doentes E aí Tem um outro elo Que foi inserido Agora em 2020 Que ele é fundamental Que seria a recuperação Que aí depois Eu mostro pra vocês Tá bom? Então Se vocês observarem A cadeia de sobrevivência Esses quatro elos aqui São elos de atendimento De suporte básico Suporte básico Qualquer um pode fazer Desde que esteja treinado Então, assim Eu só chego aqui No cuidado avançado Se o paciente Passar por isso É isso que mantém O doente vivo Então Isso tem muita importância E durante muito tempo E ainda hoje Isso é meio banalizado Principalmente Por pessoas Que acham Eu vou falar Dos médicos Mas assim Não estou falando mal deles O que eu estou dizendo É assim É um exemplo Porque tem pessoas Que não são médicos E não acreditam nisso Então, por exemplo A gente ministra Muito curso De suporte Avançado Então, quando eu dava curso Que agora não estou dando muito O que a gente Observava Na base de suporte básico Ninguém estava nem aí Ninguém prestava atenção A gente reprovava médicos E outros profissionais De uma forma muito boa Então, iniciando o atendimento Vou falar de coisas gerais Mas eu vou chegar Nas partes Da gestante E assim Coisas para a vida De vocês Eu acho que isso é Isso é importante também É um conhecimento Que é bom ter Quando a gente chega Para atender um paciente É lógico que assim Estou falando no geral E aqui É uma situação Onde o paciente Provavelmente Não vai estar no hospital Mas assim Pode acontecer Alguma coisa Dentro do hospital Chance praticamente mínima Mas assim É importante Que a gente garanta A segurança da cena Mas a segurança da cena Não diz respeito Só a cena Diz respeito Por exemplo A minha proteção Então, quando a gente Vai atender uma pessoa A gente tem que Garantir Que o local Esteja seguro Então, quem já passou Em SBV sabe Se a gente olhar Essa imagem Tem várias coisas inseguras Então, por exemplo Vazamento de óleo Pessoas em vias públicas Início aqui De um incêndio Rede elétrica Caindo E assim Faíscas E eu tenho combustível Então, são todas As situações Que tem que ser controladas Para que a equipe De atendimento Chegue até o paciente Né E assim Não é só isso A segurança A segurança Tem que ser também Do socorrista Então, como que o socorrista Vai ficar seguro Ele vai se paramentar Da melhor forma possível Minimamente Com uma luva de procedimento Né E assim Muita questão Da paramentação Desrespeito As ventilações Né Então, ventilação No ambiente Intrahospitalar Só se faz Então, com o dispositivo Bolsa, válvula, máscara Que eu vou mostrar Para vocês E caso isso aconteça Na rua Como eu supor Que vocês presenciem Em qualquer situação A gente Não precisa Ventilar Na verdade Isso É uma questão Que assim É muito pessoal Mas assim Quando você ventila Você está se expondo A doenças Certo? Porque assim Não conhecemos as pessoas Isso nem é indicado Ventilação boca a boca Nem é falado mais A menos que você Conheça a pessoa Ou você queira fazer Mas o que se faz Né Quando a gente não ventila Ou fazendo compressão Até chegar a ajuda Né E assim O que se sabe É que nos primeiros Dez minutos A saturação de oxigênio Ela se mantém boa Né Até que a gente consiga Ajuda Né Então assim É um período grande Né Para a gente conseguir ajuda Quando a gente pensa No atendimento de emergência Então Não deve fazer Né Que não precisa Não deve fazer Sem proteção Garantindo a segurança Do local E do socorrista Aí a gente chega Para avaliar a vítima E aí Quando a gente avalia a vítima A primeira coisa Que a gente faz Você vai ver Que são os hominhos Mas gente É muito difícil Arrumar foto de gestante Tá O tempo todo É praticamente impossível Então quando a gente Vai avaliar uma pessoa A primeira coisa Que a gente faz É Tocar nos ombros Então assim Evitar de bater Na cara Nada disso Então a gente faz Estímulos vigorosos Nos ombros da pessoa Como ele está fazendo aqui E assim A senhora está bem A senhora está bem A senhora pode me ouvir Né E aí assim Dessa forma A gente avalia Se a vítima está responsiva Ou seja Se existe consciência O que pode acontecer O que pode acontecer Nessa situação Pode ser que a vítima Não responda Ou pode ser que ela responda Quando a vítima responde Pode ser que seja só um mal Assim Um desmaio Com gestante Às vezes isso é comum Né Principalmente no calor Né Por conta da questão Da volemia Então assim Se for só um desmaio Ela vai te responder Né Ou qualquer que seja a vítima Então o que que a gente Precisa fazer Deixa o paciente lá Se ele responder É bom que ele seja avaliado Porque desmaio Pode ser um sinal Que está precedendo Uma parada cardiorrespiratória Então assim Apesar de você falar Assim pra mim Ah professora É comum Isso acontecer em gestante Mas assim Eu não posso garantir Que ela não tenha Nenhum problema de saúde Então é importante Que vá pro hospital Pra ser avaliado Porque pode ser um sinal Que precede Uma parada cardiorrespiratória Se o paciente Está arresponsível A gente segue No atendimento Qual que é o próximo passo? É solicitar ajuda A ajuda Quando eu estou Fora de ambiente hospitalar Às vezes eu direciono Pra alguém Fulano Preciso de ajuda Gente, desculpa Tá duro aqui Só um minutinho Mil desculpas Acho que eu consigo terminar Acho que semana que vem Se continuar desse jeito Então assim Ah, se eu não tenho Uma bala Pra você chupar Ou comer alguma coisa Não melhora? Estou tomando Uma aguinha aqui É que eu estou Essa sinusite Meu junto com rinite E assim Dá uma pulseira Na garganta Mas vamos lá Fica botejando Atrás também Quer fazer um intervalinho? Não, acho que não precisa Se der um ataque Aqui de vez Eu paro Mas acho que vamos em frente Obrigada Fica tranquila Se não der pra terminar A gente retoma outro dia Não tem problema Tá joa Tá bom Obrigada Então quando a gente pede Por ajuda O que que a gente Entende, né? Se eu estou Fora de ambiente hospitalar A ideia é ligar pro SAMU 192 E aí assim Eu posso ligar Sendo socorrista Porque eu tenho o celular Na mão Eu posso acionar A qualquer momento Mas às vezes Tem pessoas ali perto Que também podem fazer isso Só é importante Que a gente direcione muito bem Então assim Fulano Você Peça por ajuda E assim Toda vez que for pedir Por ajuda Eu preciso solicitar Um decibulador Externo automático Sempre Então eu preciso de ajuda Traga um decibulador Externo automático O nosso ambiente Então estamos discutindo mais, né? Seria o intra hospitalar No intra hospitalar Solicitar ajuda Tem vários cenários Então Como eu discuti com vocês Podemos acionar os códigos Quando eles existirem Ou Quando eu identifico um paciente Eu vou chamar, né? A minha equipe Grito por ajuda Na minha equipe E assim Às vezes você está Num ambiente um pouco mais complexo Então às vezes está No centro cirúrgico Ou no centro obstétrico Às vezes tem uma estrutura Um pouco melhor Ou você está Numa UTI Ou numa emergência Então a equipe já está por lá Quando a gente está Numa unidade de internação É importante que a gente Grite por ajuda, né? E alguém Vá providenciar essa equipe Um médico Que esteja na unidade E não só o médico Outras pessoas Para poderem Também executar as tarefas E assim Quando eu falo Executar as tarefas Entendam que assim Não é só o médico Que É o médico Que prescreve medicamentos Vamos dizer assim E faz a intubação E tudo mais Mas assim Existe uma sequência De atendimento Então Essa sequência Quando ela É bem conhecida Pela equipe Isso pode ser iniciado Por qualquer pessoa Da equipe Eu só vou ter problemas Quando eu for executar Procedimentos mais avançados Então assim Medicação É só por ordem Do médico E assim Manejo de via aérea Tem situações também Que só o médico Pode manejar Mas eu Como enfermeira Posso garantir A ventilação De um paciente Não invasiva Pelo ambu Ou posso De repente Passar um dispositivo Supraglótico Uma máscara laranja Que eu vou mostrar Para vocês depois Então assim Tudo é uma questão De protocolo E de alinhamento De equipe Então Depois que identifiquei A inconsciência E pedi por ajuda É importante Que a vítima Esteja posicionada Então o posicionamento Que a gente fala É decúbito dorsal Numa superfície Plana e rígida Porque isso Ajuda a garantir Uma RCP de qualidade E dentro do hospital Geralmente os pacientes Vão estar em camas E aí a gente precisa Sempre pedir o carrinho De parada Quando eu peço ajuda E aí no carrinho De parada Além do decimbulador Que deve estar aqui E aqui todos os medicamentos E outros dispositivos De via aérea Eu preciso achar Esse negócio aqui Que é a prancha rígida Então a prancha rígida Ela vai ser colocada No dorso do paciente E aí vai garantir Se você tem Uma superfície De um colchão Que é mais mole Isso garante A superfície rígida Tá Porque a gente Vai ver a questão Da qualidade da RCP Como ela fica Se isso não for rígido É muito difícil Muitas vezes Fazer a compressão Estando tudo posicionado Então a gente Identificou a inconsciência Chamou por ajuda O paciente está posicionado Então a gente vai verificar Simultaneamente Se a vítima está respirando E se a respiração está normal Ou seja Se o tórax está expandindo E a presença de pulso Em no máximo 10 segundos Então geralmente Isso é feito Aqui na carótida Então enquanto eu checo O pulso aqui na carótida Eu vou olhando Para o tórax da paciente E vou vendo Se existe expansão E essa expansão Está normal Quando eu tenho Uma expansibilidade Que eu acho Que não está normal Eu considero Que essa vítima Não respira Então para eu dizer Que ela respira Eu tenho que ver Uma expansibilidade normal E aí Enquanto eu vejo A expansibilidade Eu vou checando o pulso Isso não pode demorar Mais que 10 segundos Se eu tiver uma dúvida Vamos supor Eu não sei se tem Se não tem Tem que iniciar as manobras Porque isso não vai prejudicar Caso a paciente tenha pulso Uma hora ela vai Acabar levantando a mão Alguma coisa vai acontecer Tossindo Respirando Então assim É ruim não iniciar Então na dúvida Faça E aí A gente faz simultaneamente Para otimizar Um pouco mais o tempo Porque Quanto mais Esse paciente Fica sem as manobras De compressão A sobrevida Vai Caindo Então a gente Precisa agilizar E aí eu estou no momento Que eu tenho Um paciente Uma paciente Que está inconsciente Eu pedi ajuda Ela está posicionada Ela não respira Ela não tem pulso Pode acontecer Isso seria o diagnóstico Completo de parada Cardiorrespiratória Pode acontecer Essa paciente Por exemplo Não respirar Mas ter pulso E aí assim O que a gente faz Nessa situação É um paciente Que está em parada Respiratória Então não está indicado Fazer a RCP Completa Está indicado Fazer só as Ventilações Eu mostro depois Direitinho No algoritmo Então é uma situação Que pode acontecer Somente uma parada Respiratória Mas ele Estando Inconsciente Sem respirar E sem pulso Eu começo O atendimento De RCP Padrão Então aqui Só para Colocar mais Próximo De onde a gente Checa o pulso Então se eu tiver Alguma dúvida Eu tento palpar Aqui a cartilagem Tireoide E aí escorrega 2 centímetros 3 centímetros Para o lado A gente consegue Palpar esse pulso É uma coisa fácil Mas de extremo estresse Porque quando a gente Está nessa adrenalina A gente começa A sentir pulso Em vários locais Da gente Inclusive Nas pulpas digitais Então assim Na dúvida Se eu tiver Com dúvida Eu considero Que ele não tem Inicia o RCP As compressões Torácicas De qualidade Elas seguem Um padrão E aí assim Por que é importante A gente obedecer Tudo isso E fazer da melhor Maneira possível O que os estudos Falam Quando a gente Tem uma compressão Torácica efetiva A melhor compressão Torácica Que a gente pode Oferecer Para os pacientes A gente gera Somente 25% De débito cardíaco Isso já foi Monitorizado Monitorado É objeto de estudo Então A gente consegue Gerar um quarto De débito cardíaco Com uma boa compressão Então se eu fizer Uma compressão ruim Isso vai cair ainda mais E aí a chance De eu ter um paciente Que não sai Do evento Ou que começa Que começa a sair Por exemplo Com sequelas Importantes Com problemas Neurológicos E também Cardiovasculares Renais Isso é muito Significativo Então primeira coisa Antes de eu iniciar Uma compressão Torácica Eu vou Posicionar As mãos No tórax do paciente Então como é que Essas mãos Tem que ser posicionadas Então aqui A gente vai encontrar O centro do tórax Da paciente Então assim Numa gestante Pode achar um pouco De dificuldade Por conta Às vezes das mamas Porque as mamas Às vezes são Estão maiores Então assim A gente pode ter Um pouquinho De dificuldade Mas assim No geral Quando ela está deitada Acaba que Fica mais em evidência O tórax Então a gente Traça uma linha Imaginária Entre os mamilos Certo Tem que ser imaginária Mesmo E assim Porque assim Como eu disse Para vocês A mama vai estar maior Mas a gente tenta Posicionar Nessa linha imaginária Onde eu vou ter Que pôr a minha mão E a gente pega aqui O externo Então assim A gente pega Esse eixo Do externo E aí Eu pego A linha imaginária Aqui Entre o mamilar E pego essa linha imaginária No eixo do externo Quando essas linhas Se tocam A gente considera Que é o centro Do tórax Estou dando essa dica Porque às vezes A gente fala Centro do tórax Porque não tem isso Na verdade O que se fala É centro do tórax Mas às vezes É meio subjetivo Então Tentem traçar Essa linha imaginária E aí Traçem essa linha Também No sentido Aqui do externo Então onde elas se tocarem É onde eu vou Posicionar a minha mão O que tem que ser Posicionado É somente O calcanhar da mão O calcanhar da mão A gente chama De região hipoternária Essa parte aqui Entre a mão E entre o antebraço Então assim Tem essa parte dura Aqui do calcanhar A gente posiciona somente ela E é somente ela mesma Então eu não devo Posicionar a mão inteira Porque quando eu Acabo concentrando Minha força Somente na região hipoternar Essa compressão Fica mais efetiva Se eu coloco a mão toda Essa energia Ela se dissipa E aí eu não tenho Uma compressão tão efetiva Como são pacientes Adultos A gente acaba Não tendo tanta força Para fazer com uma mão só Então a gente vem Com a outra mão E posiciona Em cima Daquela que está Em contato com o tórax Para poder ajudar Na realização das compressões E quando a gente Se posiciona No paciente em si Como é que eu fico Em relação ao paciente Aqui a gente tem Um paciente que está No chão Mas assim É que é difícil Achar também em maca Fotos assim Para a gente mostrar Para vocês Mas assim Pensem que Para fazer na cama Hospitalar Ou numa maca O ideal é que vocês subam Na escadinha Então sempre No segundo degrau Da escadinha E aí a gente vai fazer o que? A gente vai fazer E vai ficar Encostada no paciente Em uma das laterais E aí Com a minha mão Posicionada Eu vou deixar Os meus braços Esticados E vou fazer Um ângulo De 90 graus Com o paciente Porque na hora Que eu for Comprimir A força Que eu vou utilizar Não é a força Do cotovelo O braço Ele fica o tempo Todo esticado A força Que eu vou utilizar É a força Do meu tronco Então a gente Vai travar O quadril aqui E vai fazer o que? Somente A força do tronco Se eu utilizar A força do cotovelo Essa compressão Não vai ser efetiva E assim Dentro de poucos segundos Você vai estar Muito cansado Então a gente Usa a força Que eu vou colocar Do tronco Nunca dobre os braços E a gente sempre Mantém com o paciente Aí esse ângulo De 90 graus Do nosso braço Com o tórax Do paciente Essas compressões Elas têm que ser Realizadas Numa frequência De 100 a 120 Compressões Por minuto Vocês perguntam Como é que eu conto isso? Existem dispositivos Que são de feedback Não são todos os lugares Que tem No São Paulo Por exemplo A gente não tem Então existem Por exemplo Enquanto o paciente Não está entubado A gente vai fazendo Ciclos de 30 para 2 Mas assim 30 compressões Para duas ventilações Mas assim Às vezes Não é tão rápido Que você faz Ou se faz muito rápido Então assim É muito difícil Controlar Sem o dispositivo Então o que a gente Faz para auxiliar Um pouquinho Existe um aparelhinho Chamado metrônomo Às vezes você Metrônomo é para afinar Instrumento musical Então às vezes você consegue Colocar uns pulsos Lá Ele trabalha com pulsos Então você calcula Uma frequência No metrônomo Às vezes te guia um pouco Não é aprovado Pela Anvisa Mas pode auxiliar Tem estudos Com metrônomo Tudo Mas assim Não foi uma coisa Que ficou aprovada Mas te dá Um direcionamento Uma outra coisa Que tem São músicas Então tem ritmos musicais Tipo Stenha Live Ou tipo a música Do Guerra nas Estrelas Aquela Tan, 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 tan Então assim Tem várias outras musiquinhas Mas num ambiente De atendimento Assim é difícil A menos que você Coloque isso na sua cabeça Então ainda acho O metrônomo mais fácil E se você não tiver nada A gente sempre fala Comprima forte Rápido E deixe o tórax Voltar à posição original Já vou explicar tudo isso Mas quando eu penso Em comprimir forte E rápido Deixando o tórax Retornar Dificilmente você consegue Fazer a compressão Tão rápida Porque vai exigir muito Então a ideia é Comprima rápido Mirando Uma frequência De 100 a 120 por minuto A profundidade Dessa compressão Ela tem que ser De no mínimo 5 centímetros E no máximo 6 centímetros Difícil saber também Somente com aparelhos De feedback E aí assim A gente vai comprimir Forte Seria isso E aí é importante A gente Deixar que o tórax Retorne Totalmente A cada compressão Por que que isso é importante Quando a gente comprime A gente está fazendo o que? A sístole do paciente Então Eu comprimo Eu faço a sístole Na hora que eu descomprimo Eu faço a diástole Seria o momento Em que o coração Iria se encher novamente Pro próximo batimento Se eu não deixar O tórax retornar Esse coração Não se enche E aí Eu acabo Fazendo uma compressão De coração vazio Então isso é importante O tórax Precisa retornar Então se eu pensar Que eu tenho que obedecer Tudo isso Retorno do tórax A cada compressão Profundidade de 5 a 6 centímetros E essa frequência Quando a gente mentaliza Com o primeiro Forte Rápido E com o retorno do tórax Muitas vezes é difícil Você Ultrapassar muito Aí esses limites Então é o que a gente Sempre mentaliza E quando eu tiver Dispositivos de feedback Ótimo Tem que ser utilizado Por isso que A gente sempre Insiste muito Em simulação Em treino RCP treino Né E assim Que a gente sabe Que essa habilidade Ela é perdida A cada 3 meses Então assim Instituições Que tem programas De treinamento Eles fazem essa reciclagem A cada 3 meses Existem tótens Onde o funcionário Vai lá Faz o seu treinamento Né E aí isso Vai lá Pro prontuário dele Então assim A habilidade se perde Né Por um período Curto De 3 meses O indivíduo já tem Já decréscimo Né Nessa habilidade E é muito importante Que o socorrista Seja Haja revezamento A cada 2 minutos Porque É que a gente troque Ou Quando eu tô em 2 Que é muito difícil Né A menos você esteja Num lugar remoto Aquele que comprime Vai ventilar E aquele que ventila Vem comprimir Então é importante Trocar Agora no hospital Geralmente a gente faz Uma fila gigante E as pessoas vão entrando Pra fazer a compressão Então é importante Que a pessoa Só comprima Seguido 2 minutos Porque É um procedimento Que é desgastante Vocês vão ver Que assim Vai ser os 2 minutos Mais demorados Da sua vida Porque é muito cansativo Então por isso Que é importante Revezar E aí cada vez Que reveza Você tem que ficar Tudo que você for Fazer na parada Onde você tem que Parar a compressão O tempo máximo É 10 segundos Não pode exceder a isso Porque cada vez Que se tá comprimindo E para a compressão A pressão de perfusão Coronariana Vai a zero E aí eu vou fazendo Para a pessoa Para o paciente Surtos de isquemia cardíaca Sem contar o dano cerebral Então o paciente Retorna uma qualidade De vida muito ruim Quando a gente Pensa na gestante O que é muito importante E aí vem A primeira diferença Que é uma das mais marcantes E é basicamente Uma das coisas Que mais se fala Nas situações especiais Toda vez que for comprimir Uma gestante É importante Que a gente faça Então né Desloque o útero Né Então deslocar O útero Aí para a esquerda Então a paciente Vai estar aí Né No decúbito Né A gente tenta colocar Ela É difícil né Decúbito lateral Esquerda Assim um pouco mais Lateralizada Porque às vezes A gente perde força Na compressão E aí isso também é ruim Mas pelo menos Que a gente Consiga fazer O deslocamento Do útero Para a esquerda Alguém sabe dizer Por que Que essa medida É feita Quando a gente Está atendendo Uma PCR Na gravidez Alguém poderia falar Vocês são mais especialistas Do que eu Nesse assunto Ó Quem passou Na terceira série Se não souber Responder isso Mata eles Dani É Vou Vou Dar um puxãozão De orelha Estão falando Com a coordenação Da terceira série Aí Vamos lá O que é importante Prô Colocaram no chat Para não comprimir A veia cava inferior E hipotensão supina Então A hipotensão supina Ainda quando o paciente Porque assim A hipotensão Você pode Lateralizar o paciente Ainda tem pulso Aquela coisa Agora Na casa da parada Deslocamento do útero Então a menina Falou certinho É para Descomprimir O retorno venoso Então O que a gente pensa Do que depende O enchimento Das câmaras cardíacas Da quantidade de sangue Que chega no átrio E aí O que seria isso O retorno venoso Então Quando a gente faz Essa manobra Que na verdade É a grande Uma das grandes diferenças Entre a população geral E as gestantes A gente tenta melhorar Um pouco aí Aumentar o retorno venoso Para o coração Não bater vazio Então isso É objeto de estudo Comprovado E é Uma das modificações Que a gente fala Quando o atendimento É em gestante Então esta compressão Será feita Numa gestante Então eu preciso De mais pessoas Além das pessoas Que estão Ventilando Comprimindo Eu preciso de uma pessoa Para fazer o deslocamento Do útero Tá E aí Depois que a gente fez As compressões torácicas Então assim Inicialmente A gente aplica 30 compressões Torácicas E aí a gente alterna Com ventilações Então assim Enquanto o paciente Não está entubado A gente faz ciclos De 30 compressões Para duas ventilações As ventilações Elas precisam ser feitas Com técnica Então a técnica Que a gente faz Primeiramente Antes de fazer a ventilação É a abertura Das vias aéreas Eu coloquei aqui Duas técnicas E aí a gente precisa Só relembrar porquê Então quando o paciente Tem uma PCR Ou qualquer rebaixamento Neurológico Geralmente ele tem A queda da língua E a queda da língua É o relaxamento Da musculatura Como um todo E a língua É um músculo grande A língua acaba caindo E obstruindo a via aérea Então fazer essas manobras Onde a gente Nesse caso Por exemplo Hiperestende o pescoço Então a gente apoia aqui A mão na cabeça Fazendo força para baixo E levanta O queixo do paciente A gente fala mento Então essa manobra De hiperextensão da cabeça Com elevação do mento A gente consegue Abrir as vias aéreas Isso é utilizado Para pacientes Sem suspeita de trauma Quando o paciente Tem suspeita de trauma A gente tem Essa manobra aqui Da direita Essa manobra da direita Ela acaba sendo Uma manobra difícil De fazer Então assim Até a gente Que trabalha com emergência Tem dificuldade A pessoa tem que ser Bem experiente Principalmente porque Muitas vezes O rosto do paciente Está com sudorese Não é tão fácil Ou ele teve Sei lá Se alorreia Que precedeu o evento Mas assim Esse evento Essa manobra seria Para ser feita Como? Alguém estabilizando A coluna cervical Do paciente E aí vem alguém aqui E faz a anteriorização Da mandíbula Vem aqui Põe para frente A mandíbula E tenta abrir A boca do paciente Então essas duas manobras Elas podem ser feitas Essa aqui Para pacientes de trauma Mas o que a gente Observou Assim ao longo Dos estudos Que quando a pessoa Não sabia fazer A manobra de trauma Ela simplesmente Desistia E não fazia mais nada Então o que se preconiza Agora em termos De atendimento Se o paciente É vítima de trauma Eu não consegui A gente pode fazer Essa manobra Todas as vezes Essa é a manobra indicada Mas se eu tenho Um paciente Vítima de trauma Que eu suspeito Ou eu vi Eu tento fazer Essa manobra Se eu não conseguir E o paciente Ficar sem ventilar Eu vou fazer Essa manobra aqui Porque o que Que se percebeu Que as pessoas Morriam muito mais Sem ressuscitação Cardiopulmonar Do que por sofrerem Um trauma Raquimedular Que é o caso aqui Da questão da coluna Por isso que a gente Tenta preservar Então assim Via de regra Façam a hiperextensão Da cabeça Com elevação No queixo Ou mento Que vocês vão ouvir falar Reserve isso aqui Para situações De trauma E se eu não tiver Segurança Ou não conseguir Pode passar Para essa manobra aqui Né Porque as pessoas Morrem mais Sem ressuscitação E aí Feito isso Com as vias aéreas Abertas A gente vai aplicar Então Duas ventilações Né Então as ventilações Primeiramente Elas têm que ser feitas Através desse dispositivo Que é o dispositivo Bolsa Válvula Máscara Esse dispositivo Ele precisa ser Sempre fixado Por duas pessoas Né Então o procedimento São duas pessoas Então uma pessoa Fixa Aqui Né Então na técnica Que a gente fala Dos dois C's E dos dois E's Lá em PS Vocês vão aprender Tenho fé Então essa A parte do E Abre a géria do paciente Ou seja É Hiperestende A cabeça do paciente E o C Ó Ele fixa a máscara Na face do paciente Para que não haja Nenhum escape E aí outra pessoa Vem aqui Comprimir Essa bolsa Do ambu E aí assim As ventilações Elas têm que ser feitas Sempre conectadas No oxigênio Então aqui atrás Vocês vão ver um local Para conectar o oxigênio E as ventilações Elas devem ser rápidas Durar aproximadamente Um segundo Como é que eu sei Que a ventilação Ela é efetiva E eu posso parar Né Então assim Quando a gente fala De rapidez O tórax se elevou Acabou Pode parar Então são rápidas Um volume suficiente Para expandir o tórax Principalmente Porque existe Um risco enorme De extensão gástrica E aí o paciente Pode vomitar E aí pensando Numa gestante O que que a gente nota Dependendo Do Do tamanho Do útero Né Às vezes ela tem Já toda uma modificação Anatômica importante E um espaço reduzido Inclusive Né Para as vísceras Então assim Essa paciente Ainda vai ter Um risco maior Né De ter Essa distensão gástrica Vai fazer isso Mais rápido Vamos dizer assim Ela tem menos espaço Então cuidado com isso Né Até Para essas pacientes Gestantes A via aérea A via aérea Na verdade Definitiva Ela é uma opção Que na verdade Tem que ser Priorizada É que aqui Estou falando mais Da questão Do suporte básico Mas quando a gente Chegar no avançado Vocês vão ver Que é uma das prioridades Então nós vamos Então nós vamos atendendo Fazendo 30 compressões Torácicas Para duas Ventilações Até a chegada Do que? De um Dessebrilador Ou de uma equipe Especializada No atendimento Para que possa Ou os dois Vem junto Né Basicamente Mas se chegar O dessebrilador Eu posso operar Com o mínimo De treinamento Então o dessebrilador Ele Ixi gente Acho que a minha foto Aqui não saiu Mas eu vou Falar para vocês A foto não apareceu Não sei se eu der um Esque Se ela não Ela não aparece Mas o que que tinha Aqui Né Aqui tinha Uma foto Que falava Da importância Do dessebrilador Né Porque que a gente Preconizava ele Assim De uma forma Tão precoce Né Então O que se sabe O que que a literatura Fala A parada tem Fases Então na primeira fase Do zero ao terceiro minuto É uma fase Que a gente chama De elétrica Então nesse momento É onde o miocárdio Tá bem atordoado Então assim Aqui o choque Na verdade É a intervenção De melhor resposta Do quarto ao décimo minuto É uma fase Circulatória Então a intervenção De melhor resposta Aqui seria A RCP As compressões E após os dez minutos Existia aqui Um ponto de interrogação E é o que acontece Após dez minutos Já não se sabe Mais o que fazer Né Já é uma situação Que a gente fala Que a gente fala Que é a fase metabólica E a fase metabólica A gente faz várias coisas Então faz medicação Faz Trata Outras causas Né Reza Pede pro papai do céu Mas assim Nada é muito Assim comprovado Nessa fase Por isso que é importante A brevidade No atendimento Nas manobras Pra que esse paciente Retorne o mais rápido Possível Né Decibulador automático Né Que nós Enfermeiros Ou seja Todos os profissionais Não médicos Ou a população Em si Pode operar Então Esse aqui Todo mundo E o médico Pode operar Além desse O manual Né Então ele é um aparelho Que na verdade Assim Não tem nada a ver Com essa marca Não tem nenhum Conflito de interesse É que na verdade Ele exemplifica muito Como esses aparelhos São Né A forma deles Então geralmente Eles vão ter aqui Ele vem numa caixinha Ou vem numa Uma malinha E aí quando você abre Você tem esse botão verde Que geralmente é o Liga e desliga Ou um off Quando você liga Ele vai dar uma série De comandos pra você Né Que eu já vou explicar E aí Ele vai dar a carga E a gente vai ter Esse botãozinho aqui Ó Vermelhinho Que é o botãozinho do choque Então ele é muito simples Quando você ligar Ele vai começar a falar Uma série de coisas E aí ele se pedir pra chocar Vai apertar esse botão Então esse aparelho Esse é um aparelho Que ele tem um software interno Que quando a gente Posiciona ele no No tórax do paciente Através dessas pás Ele tem a capacidade De ler O ritmo cardíaco E de emitir os sons Ou sons Ou alguns comandos visuais Então assim Pode ser utilizado Até se a pessoa for surda Ela consegue Então por exemplo Ler aqui Se for cega Ela consegue ouvir Então é um aparelho Bem acessível E aí ele consegue Interpretar esse ritmo E dizer Se a pessoa Deve ser chocada Ou não Então é muito simples E muito efetivo Quando a gente usa Esse aparelho O que que acontece A gente liga Então essa foto Tá meio velhinha Mas tinha O que eu queria Assim exemplificando Então o aparelho Chega A gente liga Quando a gente liga Ele vai falar Primeiro comando Que ele vai dar Vai ser Posicione os eletrodos No tórax do paciente Quando a gente fala Em eletrodos São essas pás mesmo Que são adesivas Então nessas pás Elas são Elas colam No paciente Já tem um gel Aqui que aumenta A capacidade de condução Aqui do choque E aí o posicionamento É do lado direito Aqui do tórax do paciente Logo abaixo Da clavícula Então seria Esse posicionamento aqui E a outra pá É no ápice do coração Quando você pegar Esse jogo de pás Você vai ver Que tem um desenho Onde você tem que colar Então esta pá Vai ser colada Tem o desenho Do tórax do paciente Onde ela tem que ser posicionada Por que que A gente posiciona Desse jeito Porque desse jeito Eu consigo compreender O maior eixo Do miocárdio Então na hora De liberar o choque Ele vai atingir Mais células Porque o que que é Um choque Uma decebrilação A gente caracteriza Define isso também Como uma coisa Que é a despolarização Então quando você Despolariza todo o miocárdio Com essa corrente elétrica A gente dá a chance Do nosso inusau Assumir novamente o ritmo Então por isso que tem Esse posicionamento Para pegar a maior Quantidade de miocárdio possível O maior eixo do coração Uma vez que você Posicionou o eletrodo Ele vai começar a falar assim Não toque no paciente Analisando o ritmo cardíaco Então quando ele Entende que já está Tudo monitorado Ele vai falar Vou analisar Então analisando o ritmo Não toque no paciente É muito importante É muito importante que as pessoas Realmente se mantenham afastadas Porque tocar no paciente Pode interromper Ou fazer algum tipo de artefato Na análise do ritmo É importante que as pessoas Também estejam afastadas Porque acidentalmente Pode ocorrer O disparo de um choque E as pessoas podem se machucar Então uma vez que ele analisa o ritmo Ele vai falar Não toque no paciente A gente vai tentar pedir Para as pessoas que estão perto Não tocarem no paciente Olhar para ver se Realmente está todo mundo afastado E aí ele vai dizer Duas coisas Se for para dar o choque Ele vai falar Choque não indicado E se for para aplicar o choque Ele vai falar Choque indicado Aplique o choque agora Pressione o botão Laranja ou vermelho Piscando E aí a gente vai acabar Pressionando E assim Independente Se o choque foi dado Ou não A primeira coisa Que eu tenho que fazer Imediatamente É reiniciar A RCP Pelas compressões torácicas Tá certo? Aí eu retorno Todo o atendimento Uma vez que se colocou Essas pás no tórax do paciente A gente não tira mais Só vai tirar Quando chegar Um decibrilador manual E alguém que saiba operar Então assim Colou Não tira mais Por quê? Porque eu volto Para o atendimento Quando der dois minutos O aparelho me interrompe E vai dizer Analisando o ritmo cardíaco Não toque no paciente E aí a gente sai Ele analisa E aí Dá o choque Ou não dá Aí volta Para as compressões De preferência Outro socorrista Deu dois minutos Ele faz a mesma coisa Então só tiro Quando chegar O decibrilador manual Que aí tem a capacidade Na verdade De dizer para a gente Que ritmo eu estou vendo Porque aqui no cibrilador Eu não vou ver nada Na verdade Ele identifica Ritmos chocaveis E não chocaveis Agora no cibrilador manual Nós podemos interpretar Qual é o ritmo Qual é o diagnóstico Tá? Tranquilo até aqui? Se ninguém respondeu Acho que está tranquilo, né? Vocês estão me ouvindo? Tudo certo, Cássia Tudo certo Elas estão respondendo Por aqui pelo chat Que está tudo ok Beleza E aí a gente encerra O atendimento básico Então Para o atendimento básico Se a gente for ver A gestante em si Só muda A questão Então Do deslocamento manual Do útero, né? E aí a gente entraria Na segunda fase Do atendimento Que seria Um atendimento avançado Esse algoritmo Que eu coloquei Para vocês aqui Ele é um algoritmo Bem simplificado Mas eu gosto dele Porque assim Ele já Ele é da terceira diretriz Que colocam Esse algoritmo aqui E assim Ele ainda é citado E ele é bonitinho Assim Eu vou dizer Por que que ele é bom Se vocês forem ver Está tudo resumido aqui O que a gente vai falar Mas ele é interessante Porque Depois que a gente Faz o básico Aí chega o Descibrilador manual E aí a gente vai ter A possibilidade De dar o diagnóstico Isso é uma fibrilação Isso é uma cistolia E aí a gente vai poder Colocar, né? Para esse doente Algumas coisas Assim Específicas Então é a hora De funcionar o paciente É a hora De fazer medicações Para esses ritmos É a hora De fazer a intubação Quando for necessário E de tratar Causas reversíveis Que são essas causas Aqui que a gente Vai falar Só que assim Durante todo o tempo Isso aqui está no meio Né? Desse círculo Mas o que que se enfatiza Aqui, ó O que que está Aqui, né? Que ronda Essas intervenções Durante todo atendimento avançado Eu preciso manter Uma RCP contínua De qualidade Então não adianta Fazer medidas de suporte avançado Se eu não fizer Uma RCP contínua E de qualidade E aí O que que se fala, né? Nos atendimentos Que o ideal é que Se eu contar 100% do tempo Que eu faça RCP Pelo menos Em mais de 60% do tempo Então é o que a gente chama De fração de compressão Então o ideal é que A gente comprima Esse paciente Por no mínimo 80% do tempo Mas assim Podemos manter Aí é tolerável Uma fração de compressão Acima de 60% Tá? Mas assim O ótimo seria 80% Né? Mas se a gente conseguir Manter 60% De todo o tempo Né? Por que que eu falo isso? Porque a gente Teria que ter alguém Né? Contando, né? Isso também tem dispositivos De feedback Mas cada vez que a gente Para Né? A gente soltaria Um cronômetro Que conta todo o tempo De atendimento E aí parou pra fazer Alguma coisa Para o cronômetro Parou pra fazer Para o cronômetro E aí a gente desconta Esse tempo Então isso seria A fração de compressão Né? E aí A gente vai Eu vou falar pra vocês Algumas questões Do atendimento Que são do avançado E que vão ser Na nossa prática Que caso vocês Passem por uma situação Dessa Então como Eu falei pra vocês Eu nunca começo Pela via aérea Uma via aérea Se vocês forem ver aqui Ela nem é indicada A intubação É considera-se Uma via aérea avançada Mas você vê Que tem outras coisas antes Mas no caso De gestantes O que que acontece? Existe uma mudança anatômica Importante No sistema respiratório Então né Inclusive dependendo Da altura uterina Né? Essa mudança Ainda mais significativa Né? As questões anatômicas Mas existe uma outra situação Que é muito importante Que é o edema Nas vias aéreas Então toda gestante Ela deve ser considerada Como alguém Que tem uma via aérea difícil Dentro das situações De emergência A gente tem critérios Para estabelecer isso Então por exemplo Se a pessoa tem uma abertura Da boca pequena Se o pescoço é pequeno Se a pessoa Está sem próteses E tem uma série de coisas Que a gente considera Para fazer esses índices Para eu dizer Se a via aérea do paciente É difícil ou não Mas no caso da gestante Por conta dessas mudanças Anatômicas E principalmente Pelo edema Nas vias aéreas A gente sempre considera Essa paciente Como alguém Que tem a via aérea difícil Então no início Do atendimento Avançado Dessa doente O que tem que ser Preconizado logo de cara É a intervenção Da via aérea avançada Então eu coloquei aqui Para a gente O que é mais assim Comum da nossa prática Então inicialmente É lógico que Se tiver um médico A opção vai ser A intubação Né? A orotraqueal Então vocês vão Mais para frente Passar No TIPS Vão ver o que é isso Né? É um procedimento Tenso Que todo mundo Morre de medo Mas sendo feito De uma forma tranquila Né? Assim que a gente Né? Estudar Deixar as coisas Tudo certinho Material No fim dá tudo certo Então isso seria O mais usual Quando essa viérea Não consegue ser Estabelecida Pela intubação Orotraqueal A gente tem outros Dispositivos Que são os Supraglóticos Então às vezes É tão difícil Que o paciente Não consegue ser Entubado Ou não tem médico Só tem enfermeiro A gente consegue Fazer esse procedimento Aqui Da passagem Da máscara laríngea Não existe só A máscara laríngea Tem outros Tem o combitubo Tem tubularíngeo Mas assim São todos dispositivos Que a gente considera De via aérea Não é que ele é É um dilema Falar que ele é avançado Mas seria assim De via aérea avançada Mas ele não permanece No doente Ele mantém a via aérea patente Até alguém conseguir Colocar um dispositivo Como esse aqui Que vai ser mantido No doente Durante mais tempo Até o paciente Ser estubado Ou ter que trocar Por outra coisa Tipo uma traqueostomia Então esses dispositivos Eles são passados A cegas Então o enfermeiro Vem Abra a boca do paciente Ou o médico Que seja E aí coloca Esse dispositivo aqui Ele lembra Uma canona de intubação Então quando a gente Insufla o cuff O que que acontece Insuflando Veda a parte do esôfago E aí tem uma abertura Que vai abrir Para a traqueia Então quando a gente Coloca o ambu aqui Ele não tem para onde ir Porque o esôfago Está ocluído pelo cuff E o ar vai sair Por esse orifício Que ventila a traqueia E acaba indo Para os pulmões Então esse dispositivo aqui Ele pode ser passado Por médicos E por enfermeiros Treinados Tá Então quando vocês Saírem do cultuano Não é que vocês Vão poder passar Tem que fazer um curso Bonitinho Mas assim É super fructível E ajuda muito Então para a gestante A prioridade É a obtenção De uma via aérea Enquanto eu vou fazendo Outras coisas também Então Então se eu tiver Olha lá que beleza Essa foto foi a única Que eu consegui achar Que mostra assim Um pouco do cenário Que vocês vão encontrar Então a gente tem aqui Um carrinho de parada Tem O pessoal está sem luva Aqui né Eu imagino que seja Uma simulação Mas tem que pôr a luva né Então assim A paciente está com uma via aérea Que deve ser em tubação Pelo que eu estou vendo Tem uma pessoa aplicando As ventilações Alguém fazendo a compressão E uma outra pessoa Fazendo o deslocamento Do útero né Então é esse cenário Que deveríamos encontrar No caso de uma PCR Na gestante né Além da via aérea Que é prioridade No atendimento avançado Quando a gente usa Esse dispositivo Que é o decimulador manual Que foi o que eu estava falando Para vocês Esse aparelho Ele se concentra No intrahospitalar Ou em alguma ambulância De suporte avançado Mas assim É só o médico Que opera Esse aparelho Então ele é Tem vários Várias marcas Vários tipos Mas assim Basicamente ele tem Várias funções E assim Ele pode monitorar o doente Pode verificar a pressão Saturação E assim Ele tem a parte De distribuidor Manual Mas também tem Um módulo de ideia Que a gente pode trocar aqui É possível colocar Marca passo Então são aparelhos Mais assim Sofisticados Mas pensando Isso aqui pode custar Até 300 mil Viu gente Dependendo do tipo De aparelho Tem uns que tem feedback Então muito carinho Na utilização Desse aparelho Tá E a manutenção É super cara Então quando a gente Monitoriza o paciente Com um aparelho desse O que que acontece Tem essas pás Que não são adesivas Mas são posicionadas Da mesma forma Tá vendo No tórax doente Do doente Do lado direito Do externo Aqui logo abaixo Da clavícula E no ápice do coração É muito importante Que a gente coloque gel Nas pás Desse 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 aparelho Vai monitorizar O paciente Vai aparecer aqui O ritmo do paciente Se o choque For indicado Vai selecionar Uma energia Então essa energia Agora Na maioria Dos distribuidores Que a gente chama São bifásicos Então quando é bifásico Eu sei que eu tô falando Várias coisas Que ainda não é o mundo De vocês Mas é que eu não consigo Explicar também Tudo em detalhes Mas assim Vocês vão ver que A maioria São aparelhos De onda bifásica Porque eles lesam Menos o coração O choque Ele tem Uma voltagem menor Então a maioria Vai ser desse jeito E vocês vão ver Na hora de selecionar A energia Que ele só vai Até 200 Tem alguns aparelhos Que são mais antigos Que podem ir até 360 Então são aparelhos Que são monofásicos Praticamente você não encontra No Hospital São Paulo Deve ter um ou dois Mas eles Na verdade assim Eles fazem A decebrilação Sem problema nenhum Só que Com mais joules Então o dano cardíaco Acaba sendo um pouco maior Na dúvida Então monitorou o paciente Pôs o geonapá Monitorou O ritmo é chocável Eu dou carga máxima Quando eu não conheço O aparelho Vai direto na carga máxima Vai pegar esse aparelho Esse botão E vai girar até o máximo Então é pra dar Carga máxima de energia Quando eu não conheço O aparelho E aí quando a pessoa Vai desfibrilar Em que situações Então quando eu identifico Ritmos chocáveis Então o que a gente Tá vendo aqui São dois ritmos chocáveis Esse ritmo aqui Vão aprender em detalhes É uma fibrilação ventricular Então a gente tem Ausência De ondas P's QRS também tá ausente É um ritmo caótico Totalmente desorganizado Que não é possível Que não é possível gerar pulso Aqui embaixo É uma taquicardia Ventricular Polimórfica Nesse caso também Quando esse ritmo Não é capaz De gerar pulso Porque tem algumas Taquicardias Que geram pulso Então Esse paciente Na hora que ele é avaliado Se tem pulso ou não Como ele não tem pulso A gente tá trabalhando Uma taquicardia Ventricular Os complexos São mais organizados Aqui Lembram mais Um complexo QRS Como ele não tem pulso Não tem pulso Então taquicardia Ventricular Sem pulso E aí assim Nesses ritmos São ritmos Que respondem A desibrilação Então quando Monitora o paciente E vê isso aqui É indicada Desibrilação Imediata 200 joules Além disso Tem alguns medicamentos Que podem ser feitos Para os pacientes Que tem esses ritmos Chocáveis Então Pode ser feito Epinefrina Epinefrina Na verdade Que é a adrenalina Ela é um vasopressor Então aumenta O fluxo sanguíneo Cerebral E coronariano Por meio de Vasoconstrição Periférica Então a epinefrina Ela é a droga Mãe de todas As paradas Então em todos Os ritmos Todas as vezes Vai ser utilizada Epinefrina Ela é a droga Mãe Então não tenham dúvidas Ela vai ser sempre Utilizada E na verdade A dose É um miligrama A cada três minutos A gente considera Sempre o menor intervalo Então quando está Atendendo Um miligrama A cada três minutos Na sequência Vou mostrar a sequência Para vocês Uma outra droga Que pode ser utilizada Para casos de FV e TV É a amiodarona Amiodarona Não antiarrítmico Então ela é utilizada Quando eu tenho um ritmo De FV e TV Sem impulso Refratária A choque E epinefrina Então o que acontece Essas drogas Elas vão ser utilizadas Quando eu dei um choque E o paciente não retornou Aí a gente entra Com a epinefrina Então eu vou fazer Mais um choque E vou fazer a epinefrina Daí ele não respondeu Nem com dois choques E nem com a epinefrina Eu vou dar um terceiro choque E vou entrar com a amiodarona Então o tratamento Assim maior É o choque Mas quando A arritmia Está sendo refratária Ao choque Aí a gente vai entrando Com os medicamentos No caso da amiodarona A dose Só para vocês saberem É de 300 miligramas Seguida de 150 Após 3 minutos É muito importante Que a gente saiba Que esses medicamentos São sempre feitos Por via endovenosa Então é a preferencial Tem outras formas Pode ser feito Por via intraóssia Ou até por canela traqueal Não é o caso da amiodarona Mas o caso da epinefrina sim Mas assim Preferencialmente Via endovenosa Depois de fazer São medicações Que a gente faz puro Então faz a medicação Faz um bolo De soro fisiológico De 20 ml E eleva O membro do paciente Para que a droga Chegue com maior facilidade No coração Então são princípios básicos De todo atendimento de parada Fez medicação A gente faz Dessa forma aqui Quando os ritmos São não chocáveis A gente tem O que é Na verdade A regra Basicamente Eu falo regra Porque esse de cima Aqui ele muda um pouquinho Assim A regra é no nome Mas ele pode estar Um pouquinho diferente Do que está aí Então a gente tem Dois ritmos não chocáveis Que seria Atividade elétrica Sem impulso E a cistolia No caso No caso da atividade elétrica Sem impulso Ela é um ritmo Que quando você Olha no monitor Ela deveria estar Associada a um pulso Então se eu olhar Isso aqui Parece que está tudo Muito bonito Só está com a frequência Cardíaca baixa Mas olhando Para isso aqui O paciente Tem pulso Então assim São ritmos Pode estar Diferentes Disso aqui Na verdade Nem são ritmos Tão organizados A gente não acha Ritmo de AESP Porque é qualquer ritmo Então se eu tiver Um ritmo Que poderia gerar pulso E não gera A gente vai chamar De atividade elétrica Sem impulso E aí o que é importante A gente falar É estranho Mas o coração Na verdade Ele tem Propriedades elétricas E propriedades mecânicas Então às vezes O sistema elétrico Funciona Não tão bem Mas funciona Mas a parte mecânica Não funcionou Então isso a gente chama De atividade elétrica Sem impulso E tem um outro ritmo Que é a sistolia Que a gente chama De linha reta Na verdade Não está tão reta Mas quando a gente Fala de linha reta Seria ausência De ondas Onda P Complexo QRS E onda T Então toda vez Que eu vejo Um ritmo assim Tanto AESP Como a sistolia Mas a sistolia Na verdade É o ritmo final De todas as Paradas É um ritmo Péssimo Que tem um prognóstico Horroroso E assim É muito importante Que a gente confirme Se o paciente Está monitorizado Direitinho Se os cabos Estão conectados Direito Se o monitor Está funcionando Então principalmente Aqui na sistolia A gente chama A gente chama de linha reta E a gente faz Um protocolo Desculpa Que chama-se protocolo Vou falar uma coisa feia As professoras Desculpa Protocolo cagado Que a gente fala A gente precisa Checar cabos É pior que tem provas Contra mim Está gravado A gente checa Os cabos Ou põe Para alguma outra Derivação Precordial Tipo V1 Ou V5 Para checar Se realmente É compatível E aí eu posso Chamar sim De assistoria E aí nesse caso O que acontece O que resolve RCP resolve Para todo mundo Tem que ser mantido Nesse caso Duas prioridades Fundamentais Primeiro Via aérea É uma prioridade Para qualquer doente Nesse caso Porque uma das principais Causas É hipóxia Então via aérea Aqui a intubação Ela é primordial Por que que eu estou Falando aqui Porque na FV E na TV As causas cardiológicas São as mais comuns Então A intubação Ela pode ser considerada Mas assim Se eu estiver Ventilando bem O paciente Eu não preciso Perder tempo Assim Deixar de fazer RCP É atrasar o choque Por conta de uma intubação Desde que ela esteja Ventilando bem Agora nesse caso Como uma das causas Pode ser hipóxia A ventilação Aqui é fundamental Mas pensando Na nossa gestante Lá Ela já foi atendida De que forma Já é prioritário Para ela via aérea Então antes de tudo Ela tem que ser considerada Como alguém Que tem que ser Entubada Precocemente Aqui A epinefrina Também tem que ser Feita precocemente Então lá no caso De FV e TV O que eu preciso fazer Rápido é o choque Agora neste caso Não tem choque Então essa droga Epinefrina Adrenalina Naquela mesma dosagem Um miligrama A cada três minutos Tem que ser feita Precocemente Logo de cara E aqui é o tratamento Das causas Então quando eu falei Para vocês Do tratamento Das causas Vocês viram lá 5Hs e 5Ts Tinha um quadradinho lá Então as causas Mais comuns De AESP Da cistolia Eu vou mostrar também No caso da gestante A gente tem o que? 5Hs Que seriam Hipovolemia Na gestante É uma causa Porque é o sangramento Hipóxia Então é muito frequente Tanto a hipovolemia Quanto a hipóxia Na população geral São as causas Mais comuns Então é o que a gente Trata primeiro Então o volume Pode se fazer prova De volume E oxigênio Sempre a viária Vai ser uma prioridade Nestes casos Hipotermia Pode acontecer Mas no Brasil Não é tão comum Apesar de que a temperatura Anda meio atrapalhada Hiperol e hipocalemia Os distúrbios do potássio São importantes Principalmente Quando a gente tem Pacientes Com insuficiência renal Então é importante Esse tipo de Questionamento Junto à família Acidose Então distúrbios De H+, Também São importantes Causadores De AESP A sistolia E tem o 5T's O 5T's Eles são Bem diversificados Então tensão No tórax Que seria um Pneumotórax Hipertensivo Mais pra frente Vocês vão aprender Mas é algo Que comprime Toda a circulação Dentro do tórax E aí não tem O retorno venoso Então é complicado Tamponamento cardíaco Que é o sangue Dentro do pericárdio E aí também restringe As câmaras cardíacas O tamanho das câmaras E o indivíduo Também tem um choque Intoxicação Que tá ficando Cada vez mais comum E as tromboses Pulmonar e coronariana Então aqui seria O trombolismo pulmonar E aqui a síndrome coronariana aguda No infarto do miocárdio Então neste caso Só resolveria com trombolíticos E assim Na verdade A gente tem que Ter um empenho muito bom Porque Infundir trombolítico Ou nesse caso Ir pra uma angioplastia Só vai acontecer Se eu tirar o paciente Da parada Então É uma causa Que tem que ser tratada Logo após O retorno À circulação Escontrível Quando a gente Pensa nas gestantes Então assim Paciente para Vocês viram aqui Também pode acontecer De causas gerais Não obstétricas Que são 5Hs E 5Ts Mas assim Quando a paciente Tem uma PCR Nesses ritmos Que vocês viram aí A espiacistolia Se for FV e TV Geralmente está ligado Com causa cardiovascular A gestante que é cardiopata Ou teve algum evento Vou contar pra vocês Uma história depois E aí assim Aí precisa tratar Primeiro o ritmo E depois ver o que causou Qual era a miocardiopatia Ou se ela infartou Tem uma série de doenças Aí por trás Mas ela pode sim Então Ter complicações anestésicas O sangramento Que cai aqui também Na hipovolemia Drogas Então assim Drogas O que a gente Precisa chamar Muita atenção É a questão Então do sulfato De magnésio Então quem está Sulfatando a paciente Precisa ficar em cima Paciente monitorizada Fazer Testar os reflexos Bonitinho E caso a paciente Não esteja bem É importante Que lá do lado dela Sempre fique o gluconato Bonitinho lá Porque ele vai ser O que vai antagonizar O efeito Do magnésio De uma forma Mais rápida As causas embólicas Também podem acontecer E também são mais difíceis De reverter Durante o atendimento Então a mesma coisa Quando a gente pensa Nos trombolíticos Aqui O paciente tem que ter circulação Para que essas medidas Sejam tomadas E outra coisa A infusão de trombolíticos Em pacientes gestantes Tem que tomar um pouco De cuidado Porque acaba sendo Às vezes contraindicação Absoluta Ou relativa Por conta do feto Por conta de risco De sangramento Então isso tudo Tem que ser visto Direitinho Junto à equipe médica Todo paciente Que vai receber Um trombolítico Uma medicação Que dissolve coágulos Ele vai ter um problema Na coagulação Como um todo Então tem um checklist Que mais para frente Quando vocês chegarem Em emergência Vocês vão ver Para que o paciente Realmente Ele é elegível Mas a gente precisa Confirmar E muitas vezes A família Motorização Ou pacientes Tiverem condições No caso das infecções Também A gente pensa em distúrbios Por exemplo Metabólicos Tipo uma acidose Uma paciente Que evolui para sepse Também a sepsemia Então muitas vezes Acaba tendo A complicação Em acidose Então são coisas Que a gente Precisa ficar atento E aqui a questão Da eclâmpsia Da pré-eclâmpsia Que assim Eu acho que aí As suas professoras Têm muito mais Autoridade Do que eu Para falar Dentro do pronto-socorro Os casos De pré-eclâmpsia A gente acaba Não atendendo Assim diretamente Porque eles chegam Lá no pronto-atendimento Da AGO E aí assim Esses casos Já vão Para o centro obstétrico Ou é uma paciente Que já está No ambulatório Aí eles solicitam Uma proteinúria Ou às vezes Veio da UBS Então tem edema Tem proteinúria Então às vezes Nem passa por nós Mas acontece De a gente atender Por exemplo Crises convulsivas Edema Agudo de pulmão Então assim Às vezes a gente já pega A eclâmpsia mesmo E aí é uma correria Danada Mas aí acho que As suas professoras Têm mais A acrescentar Do que eu E aí nessa confusão Toda Como é que o feto Fica Nessa história Então assim Como recomendação Das diretrizes Não é indicado Nenhum tipo De monitorização Fetal Durante A RCP E se o paciente Tiver Se a paciente Tiver com algum Tipo de monitorização E aconteça O evento Essa monitorização Tem que ser Removida Por quê? Primeiro que assim A gente Perde o parâmetro Então assim Se a gestante Está numa situação Dessa De extrema Privação De circulação Certamente O feto Está numa situação Bem pior Que a dela Então assim Perdemos parâmetro Porque a gente Não tem nem o parâmetro Da própria gestante Muitas vezes Porque não tem nada Que às vezes Monitore Isso De uma forma Fidedigna E quando o feto Ele está monitorizado A gente precisa tirar Primeiro porque Acaba estressando mais E não sendo Um parâmetro confiável E depois por quê? Tem alguns procedimentos Tipo a decebrilação Que eu não vou conseguir fazer Com esse tipo De monitorização Então assim Não pode ter metal Então interfere De uma maneira negativa Para a mãe Então eu não posso Dar um choque Numa gestante Por exemplo Com esse tipo De monitorização Então assim Qualquer monitorização Fetal Durante a RCP É contraindicada E a recomendação É classe 1 Tá? E se tiver Monitorizado No momento Está indicado Que retire Até porque também Às vezes Vai interferir Na realização Do procedimento Às vezes Para você fazer Deslocamento uterino É ruim Então neste momento O foco É a mãe E aí Tem uma questão Que assim Vou falar brevemente Também Porque é muito difícil A gente ver Então depois Se as meninas Quiserem comentar Alguma coisa Mas existe uma coisa Que se chama Regra dos 4 minutos Então assim Que é o conceito De cesárea Pera e morte Lá no pronto-socorro A gente passou Por isso Duas vezes Eu trabalho Assim Eu Eu caso Faz 20 anos Que eu trabalho lá Então assim Neste pronto-socorro Eu passei por isso Duas vezes Na verdade Uma aconteceu Dentro da sala De emergência E a outra A gente soube Que depois Aconteceu lá em cima Então o que acontece Se a gente pensar Numa cesárea De emergência Ela tem que Fundamento Então Então o útero Durante as manobras De RCP Ele acaba Comprimindo O retorno venoso E além disso É um tanto De circulação Que vai Para aquele lugar Então assim Para a mãe Acaba sendo muito bom Existir uma possibilidade De sobrevida Melhor para a mãe E muitas vezes Dependendo da situação Você consegue Dependendo da idade Estacional De quanto aí Se passou Assim Tudo vai depender Do histórico Mas assim Dependendo da situação Às vezes Até para o feto Isso acaba sendo melhor Né Mas assim Numa revisão De casos Sobre cesárea Perimorte Que se demonstrou É que assim Até o quarto minuto Mas até o quarto minuto É assim É abrir Já tem que estar tirando O neném Até o quarto minuto Então houve Um benefício Na sobrevida materna Em torno de Um aumento De 30% Em nenhum dos casos Ela foi considerada Deletéria Né Então assim É algo que realmente Se considera Eu digo que é difícil Ver Vou falar na minha experiência Porque a gente quase Não atende Esse tipo de caso Graças a Deus Né Então assim É algo que De fato É recomendado Né E assim Dá resultado E aumenta a sobrevida Tá Isso em pacientes Após 20 semanas Né De 20 semanas Para 5 Quando tem Efeitos que Podem ser viáveis Tá bom Ou que já fazem Algum tipo de volume Aí uterino Para comprimir A circulação E o retorno venoso Não sei se as professoras Querem falar alguma coisa Sobre isso Não Cassa Acho que ficou claro A não ser que elas tenham Alguma dúvida Beleza então Então rapidamente É Eu vou falar Só mostrar para vocês Porque eu acho que é uma coisa Que existe E é muito assim Importante Quando a gente termina O atendimento É lógico que assim Numa gestante Tem outras coisas Também a se trabalhar Mas quando a gente Termina a RCP A gente está terminando O atendimento aqui Quando o paciente Vai para os cuidados Pós-RCP Tem uma série de protocolos Então assim A gente tem que garantir Uma boa ventilação Para o paciente Tem que garantir Uma pressão arterial média Boa para perfum de órgãos Tem que garantir Por exemplo Que o diagnóstico diferencial Da parada Seja identificado Seja tratado E assim Se for uma coisa Por exemplo Uma síndrome coronariana Que é o que é bem comum Na população geral Na população de gestantes A gente tem outras situações Né? Mas vou falar dessa minha Porque os cuidados Pós-Pós Ele não tem um algoritmo Feito para gestantes Na verdade A gente vai ter que tentar Tratar as causas Mais comuns Tipo Hemorragia Né? Que é uma das mais comuns Mas assim Tem que tratar a causa Que ocasionou Esse evento De forma definitiva E aí Que esse paciente Seja assim Transferido Para uma unidade Terapia intensiva Que outros parâmetros Sejam monitorizados Tipo assim A temperatura Né? Então está indicado Uma hipotermia Assim Leve Para preservar O dano Né? As células Né? As neuronais Né? Isso diminui O dano cerebral Controle rigoroso De glicemia Controle rigoroso De gasometria Então tem uma série De coisas Que a gente tem que fazer Então não termina Tem várias coisas Para serem feitas Mas é o que eu achei Interessante Eu falo que não termina Porque geralmente As pessoas saem Comemorando e largam O paciente lá E sobra para a enfermagem Então a enfermagem Precisa pensar que Começamos agora Um outro desafio Que é vencer As 24 horas E manter o paciente vivo E aí achei interessante Que eles colocaram Esse quinto elo aqui E esse quinto elo Aí fala sobre recuperação Então tem coisas Assim que a gente A gente consegue Ganhar Né? Num curto período De tempo Muito curto Né? Ultra short Coisas em curto período Num médio período Ou num longo período Então assim Quando a gente Pensa num paciente Né? Que sofre uma parada Pequenos ganhos E assim o dia a dia Vai fazer parte Aí dessa recuperação Então por exemplo Quando ele está Dentro do hospital Às vezes a gente consegue Pequenas coisas Como por exemplo Questões de memória Que ele consiga né? Trabalhar um pouco isso Monitorar a convulsão Então são pequenos ganhos Alguma coisa em termos De atividade física De movimento Então quando ele sai Para a casa dele Por exemplo A gente consegue pensar Em outras coisas Desenvolvimento de atividades De vida diária Né? Isso num curto tempo Num tempo médio Por exemplo Que ele volte a fazer As atividades dele De trabalho Né? Que é um numerológico bom Que a gente considera E Para longo período De tempo Por exemplo Que ele retorne A uma atividade física Né? Que seja recondicionado Então isso é muito importante Né? Da gente pensar E aí assim Quando Essa diretriz saiu Ficou muito bacana Essa imagem Né? Então essa imagem Ela fala de todos os passos Que a gente tem que seguir Né? E aí Quando a gente pensa aqui Sobrevivente Família e comunidade Então quando a gente Reanima uma pessoa E aí eu vou dizer assim Falando um pouco Da parte obstétrica Né? Isso é muito mais grave ainda Né? Eu vou pensar Porque por exemplo Aquelas que Acabam tendo Seus fetos Né? Viáveis E aquelas que de repente A gente tem a parada No porpério Que pode acontecer E às vezes as causas Ainda estão ligadas Né? A gestação E não é só isso Entendeu? Eu devolvo ela Para a família dela Mas assim Existe alguém que depende Dela Né? Que está iniciando Uma vida com ela Então isso é muito Mais importante Né? Então é isso assim Que eu fiquei refletindo Né? Quando eu estava Terminando de montar a aula Né? Então a gente Essa foto Então essa imagem Ficou muito interessante Na diretriz Eu achei que ficou Bacana Né? Então tudo que a gente For fazer A gente tem que acreditar Da melhor assim É muito difícil Reanimar E realmente As chances de sobrevida São pequenas A gente desanima É lógico que assim Para a população De gestantes Ela é um pouco maior Mas assim Depende da doença Né? Então assim Às vezes a paciente Amocardiopata Depende da causa Né? E também depende Da qualidade da assistência Que se faz Para essa paciente Mas assim A gente não pode desistir E também eu tenho que fazer Tudo da melhor forma possível Né? Eu acho que Isso é importante Que tudo que eu faço Seja da melhor forma possível E assim Eu vou Não vou me estender mais Né? Porque já são oito horas Eu vou disponibilizar Para vocês As sequências Dos algoritmos Então Tanto do básico Quanto do avançado É só para vocês Depois visualizarem Porque tudo que eu falei Tem a sequência Mas assim Foi tudo que eu falei Vocês só vão ver Dentro do algoritmo Para ficar um pouquinho Mais claro Porque senão Eu vou me estender muito E aí Eu coloquei sempre Essa imagem aqui Do espelho Né? Porque é interessante Que cada vez que eu olho Para isso Eu vejo o espelho Eu me vejo Né? Ou vocês se veem Né? Então pode ser A gente aqui Né? Então isso é muito Importante Tudo que eu falei Tem aqui Nessas diretrizes Esses sites São sites Que tem bastante Joguinho Tem bastante coisa De RCP Tem relato Tem no site Da American Heart Tem um módulo Só sobre saúde Da mulher É muito interessante Tá? Recomendo fortemente Que vocês acessem Mudança de hábito De vida Tem várias coisas Interessantes É A parte De circunstâncias Especiais Tá? Aqui Aqui acabou saindo Como 2015 Gente Desculpa Eu vou Mandar pra vocês A referência correta Mas ela tá aqui Dentro do 2020 Então tem aqui Tudo isso Que vocês estão vendo Tem uma parte Do 2020 aqui Mas aí eu mando Pra vocês Junto com os Algoritmos Direitinho Acabei copiando A coisa errada E aí eu termino Com essa fotinho Né? E assim Depois que eu fui mãe A minha vida Ela é totalmente Diferente Eu penso sempre Em outra Assim Minha filha É sempre a minha prioridade Né? Então A vida da gente Muda A cabeça Muda Né? Então acho que Essa foto Assim Significa muito Né? De alguém que a gente Tá tentando Reanimar Né? E que tá esperando Né? Pra dar esse apertinho Aqui de mão Né? Então acho que Sejamos firmes Né? No que a gente vai fazer Acreditemos Nos esforcemos Porque Eu acho que a gente Né? Chega num Um atendimento Aí bom Num resultado Bem positivo E era isso Espero que tenha Ficado Assim Se tenha ficado Legal A aula Né? Que tenha acrescentado Peço mil desculpas Pela tosse Mas não Deu para Para segurar E tô à disposição Muito obrigada Pro Você falou que eu tava Exagerando Mas agora que todo mundo Viu a aula Todo mundo Não tá exagerando Nada Tá? E Tem algumas dúvidas Pra você responder Que foram enviadas Nos nossos forms A primeira delas é Não fazer a ventilação Pode causar alguma Sequela na vítima De parada Cardiorrespiratória Então Foi aquilo que eu comentei Assim Né? A ventilação Ela acabava Sendo uma barreira Né? Então quando a gente Começava a atender Tinha outra sequência Então a gente fazia Assim A gente verificava A consciência Chamava ajuda Checava a respiração E fazia a ventilação Então quando a pessoa Não conseguia Ela já parava O atendimento Totalmente ali Ninguém mais Fazia nada Então os estudos Foram apontando Que a saturação De oxigênio Ela consegue se manter Adequada Até o décimo minuto Sem a RCP Então na verdade Assim É Se eu não tenho Dispositivos De segurança E se eu não tenho Segurança Faço só Com pressão torácica E espero Que a ajuda Chegue Então eu tenho Que chamar Né? Se não chamar A ajuda Então assim Está indicado Fazer RCP Sem ventilação Quando eu não consigo Fazer ventilação Então É o que eu tenho Para fazer Né? Sabendo que Até o décimo minuto A gente espera Que a ajuda Chegue Né? E que alguém Assuma Né? A ventilação Ou com o dispositivo Correto Né? Ou com outra Segurança Então Não tenho segurança E não tenho proteção Faça somente Com pressões Não sei se respondeu Respondeu Pro Ficou ótimo É a próxima Engravidez gemelar Ou de mais fetos Mantém a mesma conduta De ressuscitação Cardiopulmonar? Nas diretrizes Não tem nada Citando isso Né? Acredito que sim Na verdade A gente sabe Que a Carla Sabe melhor que eu Né? Eu vejo as experiências Que eu acompanho Aqui de casa Mas assim O risco de prematuridade É maior Então assim Às vezes o tamanho Do útero Nem chega Né? Tanto Né? Dependendo de Até quantas semanas Vai Mas assim Acredito que a repercussão Seja um pouco maior Né? Mas acho que em termos De conduta Não muda nada Não Não tem nada Na diretriz Dizendo Perfeito É A intubação também É indicada Em mulheres Com poucas semanas De gestação? Depende Da Primeiro assim Você tem que ver Qual a etiologia Da parada Vamos supor Se ela tem indicação É o atendimento Em si Mas assim Esse edema Ele já começa A acontecer Como um todo Porque você tem Aumento da volemia Né? Então assim Logo de cara O corpo se prepara Né? Fisiologicamente Para essa situação Gravítica Então assim Não existe No início No meio Ou no fim Né? Existe que Essa mudança Fisiológica Ela vai acontecendo É lógico Que tem momentos Onde eu vou Ter um maior impacto Né? Mas assim Se ela tiver Uma situação De parada Cardiorrespiratória Ela terá que ser Entubada Pela condição Da parada Né? E aí Como o atendimento É desta forma E ela é gestante É uma Preconiza-se Que seja Uma medida Prioritária Né? Mas não assim O atendimento Pede isso A intubação Faz parte Do atendimento Tá ótimo É Gostaria de saber Quais são os reflexos Da parada Cardiorrespiratória No feto E os principais Desfechos Obrigada pela aula Está ótimo Agradeço Na verdade Assim, né? Os reflexos Acabam sendo Muito ruins Né? Porque quando Você tem a privação Da circulação Para a mãe A circulação Oteroplacentária Fica, né? Já bem comprometida Né? Então assim Os desfechos Acabam muitas vezes Não sendo os melhores Agora em termos De resultados Assim, neurológicos Eu não vou saber Te dizer Em termos De incidência Prevalência Mas o que a gente Sabe é que assim Se a mãe Está numa condição De privação De circulação O feto Está numa condição Muito pior Né? Então assim E a prioridade Seria a mãe Por conta disso Né? Então acredito Que os impactos Realmente sejam Muito negativos Mas assim Eu não sei mensurar Não sei se as meninas Se a Carla Quer falar alguma coisa Mas assim Eu não sei mensurar Mas pela lógica É muito negativo A gente não consegue Mensurar Porque depende Até do tempo De parada Do tempo De ressuscitação Da idade gestacional De comorbidade associada Se é gestação única Ou se é gemelar Então tem uma junção De coisas aí Nesse pacote Né? Que vai nos dar O desfecho Tanto para essa mãe Quanto para esse feto Né? É óbvio que Quanto maior o tempo De parada Maior a repercussão Quanto maior As comorbidades Maior a repercussão Se é gemelar Maior a repercussão Né? Então depende aí Do quadro como um todo E também tem a última Professora Já ouvi falar De após aplicar Epinefrina Levantar o braço Do paciente Isso é realmente necessário? Sim Né? Foi até uma das coisas Que estava no slide Na verdade As medicações Da parada Elas A epinefrina E a amiodarona Né? Que são as medicações Que são mais usuais Elas têm que ser feitas Endovenosa E aí o que acontece Ela precisa chegar Até o coração Então a ideia É fazer a medicação Né? Que é 1ml Aí faz É pura Né? Faz o flush De 20ml E aí leva O membro do paciente Vai fazendo E vai levando Pra melhorar O retorno venoso E essa droga Chegar com maior Rapidez Né? No coração Eram essas as dúvidas Cássia Alguém quer falar Mais alguma coisa Gente? Vocês estão ouvindo? Eu estou Eu estou Eu acho que é só Agradecer Né Sofia Pela disponibilidade Pela competência Né? Que a Cássia Sempre ministra As temáticas Pra vocês Né? Trazendo aí Conteú Um conteúdo Tão relevante E que a gente Acaba não se aprofundando Durante a graduação É E que vocês aqui Tiveram a oportunidade Né? De conhecer De forma super detalhada Então eu tenho certeza Né? Que se vocês se depararem Com uma parada Cardiorrespiratória Hoje numa gestante Vocês minimamente Saberão Né? Por onde começar O que tem que ser feito Quais são os diferenciais E eu acho que é pra isso Que a gente Optou por essa temática Né? E convidou a professora Cássia Pra estar conosco hoje Então foi excelente Cássia A aula A gente só tem a agradecer Obrigada aí Pela Pela sua dedicação Conosco Nesse fim de tarde Começo de noite Já cansado Né? A gente sabe Mas você fez Total diferença Na formação delas Tenho certeza absoluta Muito obrigada Obrigada Carla Pelas palavras Sofia Pela presença Eu gosto bastante Na primeira vez Que eu ministro A aula na Lego E assim Eu tenho um prazer De ministrar A aula nas ligas E assim É uma forma De se aproximar Do aluno Né? De uma outra De um outro jeito Que não Né? Nas nossas UCs Conhecer um pouquinho Mais dos outros universos E assim Eu sempre aprendo Né? Então acho que O que a Carla Falou agora Foi uma coisa Que eu aprendi Né? Então assim Essa troca De conhecimento A gente trabalha Muito bem Né? Vocês não sabem Mas eu já fiz um curso De cuidado Pré-natal A Carla Foi minha tutora Mas eu não fui pra frente Eu terminei Mas assim Não é minha área Eu tento Mas eu Mas assim Admiro Quem trabalha Nessa área E assim Só tenho a agradecer Mesmo a lembrança E dizer que vocês Podem contar comigo Né? O que vocês precisarem Pra, né? Outras Questões futuras E assim Mais pra frente Aí Pra quem tá Na terceira série Rapidinho, né? Chega Vocês estarão Conosco E aí estarão Sentindo um pouco Do que é esse Esse prazer Porque assim Eu tenho prazer Em fazer isso, né? É uma área Que pra mim Brilha Meus olhos, né? Então a gente vai ter Coisas que brilham Então eu acho que é importante A gente falar De uma coisa Que a gente tem paixão Né? Então agradeço muito O convite E a oportunidade Elas vão conhecer O que é PS Na veia O que é PS, Carla? Até na Expo Enf Nós estamos de aqui PS Eu tenho mais um nome Pra te mandar Me manda Que eu já tô cadastrando Vou deixar Tá bom, gente Obrigada, viu, Cássia Obrigada, meninas Boa noite a todas Boa noite Tchau, tchau Obrigada, Cássia